Tá muito ruim, gente. Eu não tô vendo você, hein? Sim, aqui tá tudo apagado. A minha internet tá muito ruim. Mas eu acho que a gente pode começar, viu, gente? Claro. Eu sempre gosto de dar o bom dia, né? Tu já deu o bom dia pra todo mundo, Angela? Então, bom dia a todos. Falei um pouquinho, sim. Bom dia a todos de novo. Em nome do 22º Encontro de Cellos, a professora Milene não tá aparecendo, mas é por causa da internet. Mas ela tá aí e também vai dar um bom dia. Milene? Tá caindo a minha internet, gente. Então, nós vamos iniciar com a professora Núria. Só um segundinho, Núria. Pra eu, aqui, eu vou rapidamente ler teu currículo, então. Tá bom. Núria Rosa Montanhola, é isso? Uhum. Tá. Nasceu em Madri, Espanha. Estudou o violoncelo com Maria de Macedo, em Madri, obtendo o título de professora de violoncelo no Conservatório Superior Padre Soler do Escorial, em 1993. E, posteriormente, o título superior no mesmo conservatório, em 1996. Em 1991, foi admitida na Jovem Orquestra Nacional da Espanha, na qual permaneceu por quatro anos. Graças à bolsa de estudos conseguida pela referida entidade, em 1994, estudou em Londres, com Charles Sunel, durante dois anos. Ampliou seus estudos em 1996, com Irene Gudel, no Conservatório Superior de Música de Detmold, na Alemanha. Atualmente é professora no Conservatório Victoria de Los Angeles, em Madri. Seja bem-vinda, obrigada. E agora a palavra é sua, viu? A gente começou um pouquinho atrasada por causa da questão da internet, mas é assim, gente. Infelizmente é assim. Vamos lá. Tá bom. Bom, buenos dias a todos. Quero agradecer a todo o pessoal que está trabalhando no Encontro de Violoncelos. Eu já falei antes que acho uma ideia ótima nesses momentos complicados para a gente se juntar para diferentes países e, enfim, trabalhar um pouco juntos. Então, eu não vou me esplalhar aqui. Perdão, meu português, se tem alguma coisa que vocês não entendem, por favor, me perguntem, tá? Então, já me apresentou a Ângela. E eu queria também falar por que pedagogia. Porque eu tive, quando era pequena, adolescente, eu tive um processo complicado de aprendizagem do violoncelo. Porque eu comecei não muito jovem, com 10 anos. E, quando eu cumpri uns 15 anos, mais ou menos, eu tocava muito, muito. Mas, como eu tocava? Eu tinha muita atenção em todos os lugares. Tocava obras complicadas, o bocadini, o concerto. Enfim, eu adorava o violoncelo e estudava muito. Mas, o meu professor não me levou, o primeiro professor que eu tive, não me levou bem, enquanto ao corpo, enquanto aos problemas que muitas vezes, o que a Ângela falava, de tensão ao estudar o violoncelo. O que aconteceu? Eu tive muita sorte, que numa prova que eu fiz, Maria de Macedo, é uma professora de Portugal, que ela veio aqui, era a primeira violoncelista da Gulbenkia, da orquestra. E ela veio aqui e começou a trabalhar com gente jovem. Isso era o seu ponto, trabalhar com pessoas, adolescentes e crianças, para tentar desenvolver o ensino do violoncelo na Espanha. Com quase todos, ou muitos, mas quase todos os violoncelistas que agora estão nos conservatórios e professores, que estão nas orquestras de primeiros violoncelos, não só aqui na Espanha, passaram pelas suas mãos, a Maria de Macedo. Então, ela me ensinou muitas coisas, mas passei mal. Os primeiros seis meses, eu falo isso porque eu acho que é muito importante na hora de que vocês entendam um pouco o que significa a pedagogia de um instrumento, do violoncelo. Eu passei mal porque eu tocava muito, muito, e de repente ela começou a passar cordas soltas no arco. Eu fiquei quase seis meses só passando cordas soltas e falando enquanto a gente tocava, e foi muito duro. Mas eu agradeço de coração que ela fez isso comigo. Então, não tenha medo se vocês estão... Não sei se você me escuta. Parou aqui, é. Estão me escutando? Sim, sim. Ah, tá. Perfeitamente. Desculpa. Tá bom. Perfeitamente. Tá bom. Vocês, não sei se na sala terão alunos, terão algum professor. Às vezes é importante parar. Às vezes é importante revisar a técnica, revisar o corpo, né? Porque podemos ter um problema, e eu conheço pessoas no mundo profissional que teve que fazer uma parada importante por esse problema de corpo. Então, eu quero falar para vocês, dá igual que sejam alunos ou professores, que não tenham medo de fazer em um momento determinado um parar para revisar coisas, né? Então, eu vou continuar um pouquinho. Segundo o dicionário, eu vi ontem, estava olhando em casa, o que aparecia como pedagogia. Simplesmente essa palavra. E estava a aprendizagem e o ensinamento. E é a ciência que estuda a metodologia e as técnicas que se aplicam ao ensino. Nesse caso, o ensino do instrumento. Mas, eu continuei procurando e vi que a pedagogia musical começava com a relação entre música e o ser humano. Isso eu acho muito importante em todos os aspectos da pedagogia do violonceano. Somos humanos, somos indivíduos e por isso temos que nos enfrentar a dar aula ou a estudar com alguém com essa ideia na cabeça. Nós somos máquinas e quando a gente está dando aula para alguém, tem que ter muito claro o que a gente quer trabalhar com esse aluno. Eu vou dar umas pautas, vou dar umas... Claro, aqui poderíamos estar falando horas do ensinamento do violonceano, mas eu anotei alguns pontos que eu acho importantíssimos para... Segundo a minha experiência, né? Então, eu já falei que o meu interesse pela pedagogia foi um interesse pessoal, porque eu passei... Tive problemas, né? E graças a Deus eu conheci essa professora. E a partir daí, continuei fazendo muitos cursos, quando eu terminei a carreira de cello, com maestros de pedagogia. Por exemplo, Richard Aron, com Amit Pelé, Gerard Mantel, Irene Schart, eu fiz o curso de Willens, trabalhei com Mimi Zweig, professora dos Estados Unidos. E todos os professores, todas essas professores têm muitas boas ideias, mas sobretudo também esse fator humano, tá? Isso eu acho que é muito importante. Eu vou falar uma anécdota, acho que se chama assim. Anecdota, né? Anecdota. Na verdade, é um caso. É um caso. Lembra, pra gente tem outro sentido. Ah, tá. Então, um caso. Muito obrigada, Angela. Tu me corrija, tá bom? Tá bom. Um caso, quando a gente estava fazendo o curso com o Richard Aron, ele falou o seguinte, o primeiro que ele fazia antes de pegar um aluno pra dar aula pra ele, ele tinha uma entrevista com os pais do aluno. Claro, são alunos pequenos, ele trabalha super bem com eles, com os alunos e leva pras melhores concursos de Estados Unidos e de fora, né? Então, se ele achava que os pais iam colaborar, tinham um pouco a ideia que ele tinha, então pegava o aluno. Se não, não pegava o aluno. Isso eu achei muito esquisito, mas no final tem um pouco de porquê, né? Então, a partir disso, que é um caso que eu queria falar do tema do indivíduo, que é muito importante, eu quero também falar aqui do corpo na hora de ensinar o violoncial. Quando eu estudava, ninguém me falou que o corpo era importante. A gente colocava umas partituras e começávamos a estudar, 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 mas como a gente, eu não recebia essa informação. Então, para mim, eu me dei conta, com o passo dos anos, que era muito importante uma abordagem do ensino, do violoncelo, de uma forma um pouco mais saudável, vis-à-vis o corpo. Então, eu trabalho muito o corpo fora do violoncelo nos alunos. Eu convido vocês a fazer, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, para que vocês possam trabalhar. Tanto faz se é um aluno, se é criança, se é adolescente. Eu faço com meus alunos. Eu tenho alunos desde sete anos até os vinte e poucos. Então, são coisas que são importantes. E também, alunos que já tenham um nível bom, importante, têm que revisar. Têm que sempre revisar corpo, coisas técnicas, tá? Ou seja, que não é que a gente aprende uma coisa e já deu. A vida de um violoncelista, de um músico, é sempre experimentar, aprender coisas novas. Não tem nada que é assim e ponto. Têm que sempre experimentar. Então, por exemplo, quando alguém vem a vocês para dar aula de violoncelo a primeira vez, eu gostaria, verdade, que vocês me falaram alguma coisa, o que vocês fazem com eles, né? Talvez depois podamos deixar dez minutinhos alguma pergunta e poderiam me falar. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço com eles é dançar. É dançar. Eu não explico, por exemplo, isso aqui é um arco, a gente toca sentada, isso aqui, não. Eu acho que temos que começar o ensino do instrumento a partir do movimento do corpo, tá? Então, o que eu faço com eles? Eu faço muitos jogos no começo, muitos. Até eles tocarem alguma coisa, ou seja, tocarem já com arco e mão esquerda, passam algumas semanas. E o que eu tento é organizar o aluno, que o aluno tenha uma sensação de liberdade no corpo, através do movimento, tá? E através de pequenos jogos que eles adoram, sobretudo crianças. Mas também o pessoal mais grande não tem problema. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar pra eles é que a gente é como se fosse uma árvore, tá? Temos os pés, que seriam as raízes. Muito importante essa sensação de ter o controle, de ter os pés no chão. Eu vejo muitas vezes alguns alunos que estão assim, com os pés pra um lado, pra outro lado. E é uma pena, porque precisamos dessa energia, a energia que vem do chão, da terra, tá? Essa conexão com o chão acho muito importante. Depois temos o tronco da árvore, uma árvore normalmente saudável, não está com um jeito meio torto, né? Então, simplesmente uma forma natural. Também não temos que estar tão retos. Simplesmente natural. Eu vou mostrar algum exercício pra vocês. Depois temos os braços, que seriam, não sei como se chama em português, as ramas? Os braços, os ramos, os ramos. Isso, os ramos e as folhas da árvore, tá bom? Galhos, não são galhos? Os galhos, os galhos. Então, por que falou isso pra eles? Porque é tão importante a conexão de todas as partes do nosso corpo. Começando pelos pés, as pernas que vão conectar com o nosso tronco, os braços que são os galhos da árvore, que não podemos ter coisas assim, porque a energia que vem dos pés da terra tem que ir para o violoncelo, para o som e aqui para uma esquerda, tá? Então, isso é muito, muito importante. Eu começo com eles, fazendo pequenos jogos, por exemplo, simplesmente, não sei se vocês veem a minha... Simplesmente levantando e sentando com violoncelo, sem violoncelo e com arco, fazendo esse movimento. Como que o arco está impulsando, este movimento já estamos introduzindo um movimento circular, tá? Isso também é muito importante. Tudo que seja círculos, porque o som, vamos trabalhar também em círculos. Um som, dependendo, se queremos um som estacato, pois claro que vamos parar, mas normalmente o som procuramos que seja uma unidade, que seja um som... Eu gosto muito de falar do infinito. Se vocês fazem esse movimento com o braço direito, por exemplo, é um oito deitado ao infinito, né? Esse movimento eu gosto muito de senti-lo no arco, tá? E isso vocês podem fazer com crianças desde o começo, sim? Ou seja, não começar... Eu não acho muito bom já começar com o violoncelo aqui no corpo. Por quê? Porque é algo estranho ao corpo. É algo que a gente não se... Às vezes não se acha. Temos que tentar que esse instrumento, o nosso instrumento, o violoncelo, seja parte do nosso corpo. Então, por isso, esse tipo de exercícios, tá? Então, outro exercício que vocês podem fazer é com violoncelo. Vou pegar o violoncelo. Eu uso muitas músicas na minha aula, também, para a gente se organizar bem na hora de pegar o violoncelo, tá? Então, simplesmente vocês podem fazer com uma música que eles gostem, ou uma música que vocês tenham, podem escolher cada dia uma. Mas muito importante essa sensação de que o corpo, tá? O instrumento tem que se adaptar ao corpo e não o corpo ao instrumento, tá? Porque assim, vamos tocar melhor, vamos ter uma abordagem mais saudável ao instrumento e temos que tentar que tudo o que a gente faça no instrumento seja natural. Ou seja, posições muito antinaturais não são boas para nada, porque dá para escutar. Uma pessoa que está com um arco tenso, dá para escutar no som, por exemplo, tá? Então, isso é muito bom e eu acho muito bom essa similitude ou aparência de uma árvore com o corpo como se fosse uma árvore, tá? Então, vocês podem, por exemplo, é uma coisa importante também. Desde o começo, a mão esquerda, eu já estou viajando pelo violoncelo. Ou seja, antes, há muitos anos atrás, e eu também, a gente começava com o violoncelo ou com o instrumento e ficava aqui horas. Ficava horas na primeira posição. E depois, a gente tinha que ir um pouquinho para cima e era um medo terrível. Então, eu faço desde o começo já movimentos amplos. E dos movimentos amplos, podemos ir a movimentos menores. Está todo mundo me escutando? Que eu não vejo ninguém... Sim, sim. Ah, tá, porque... Núria, a gente deixa tudo sem vídeo exatamente para que seja melhor a internet, tá? Perfeito, perfeito. Só que estava com dúvidas, se vocês me escutavam. Tá, então, o que a gente estava falando agora, dos movimentos amplos, começar de movimentos amplos ao movimentos menores, tá? Por exemplo, eu faço com as crianças um jogo também de patinar com os patins, por exemplo, como se fosse isso uma pista de gelo, tá? E muito suave, muito suave, fazer esse movimento. O que é importante, se as crianças, o aluno, tem uma altura que não é boa, não podemos fazer, não podemos ir para o cavalete e voltar, tá? Então, aqui já estamos sem que o aluno saiba, porque isso também é importante. Não precisamos... Minha ideia, não precisamos ao aluno explicar cada coisa que a gente quer trabalhar. A gente experimenta, trabalha. O professor que sabe para quê? Eu sei que eu quero que o aluno tenha essa sensação de liberdade no movimento, porque é muito importante para as mudanças de posição. Então, se uma criança com sete anos já começa a fazer esse movimento amplo e começa todos os dias, quando eu começo a aula, faço um pouco de movimento do corpo, a gente se senta, tentamos sentir nossa árvore e fazemos movimentos muito grandes. De aí, quando a gente faça uma mudança de posição, de aí sim que pode o professor explicar. Olha, para uma mudança de posição é importante, depois vamos falar um pouquinho, antecipar o movimento, tá? Sempre essa palavra eu uso muito, antecipação. Na cabeça, de movimento, de tudo. Temos que antecipar, tá? Então, eu não explico isso a crianças de sete anos, eles nem entendem. Não, não, não. Então, não é preciso explicar essas coisas, tá? Mas vocês sim que estão sabendo para quê. Para o movimento, para o movimento livre, para o movimento... E para procurar também que o braço, nesse caso, tenha uma altura importante. Se a gente está com uma altura baixa, não podemos ir aqui. Por exemplo, outro movimento ou jogo que eu faço muito com as crianças é o que eu chamo de arco-íris. Não sei se vocês... se chama assim, arco-íris? Arco-íris, sim. Tá bom. Então, podemos fazer em aulas coletivas, podemos fazer em individuais, como a gente quer. Mas o que a gente faz é pichicate com a mão esquerda. É muito importante que a mão esquerda comece já a fazer pichicate para ter a força na mão esquerda. Realmente, através do pichicate, vocês não imaginam a força que eles desenvolvem, tá? Então, eu faço com eles, por exemplo, o arco-íris. Então, faço o pichicate aqui na primeira posição e primeiro, simplesmente, faço com o dedo 1. Primeira posição e embaixo, aonde eles cheguem. E eu falo para eles que tem que falar uma cor entre um pichicate e outro pichicate. O que a gente está trabalhando aí já? A antecipação. Eu falo antes de tocar. Eu penso antes de tocar. É muito importante essa capacidade de desenvolvimento, de pensar o que a gente vai fazer antes de fazer. Tá? Então, vocês podem começar com o dedo 1, por exemplo, e sentir o movimento amplo, tá? E fazer, por exemplo, verde, azul, amarelo, verde, por exemplo. Outra coisa, quando a gente organiza umas aulas de grupo, é muito engraçado porque cada aluno tem que pensar numa cor. Se outro aluno falou essa cor, não dá para repetir na mesma cor. Então, a cabeça está funcionando, tá? E a gente está organizando já a mão esquerda como? Com uma forma também saudável. Eu falo sempre para os alunos que a mão esquerda, a posição no violoncelo, tá? É como se fosse uma letra C, tá? Se vocês fazem uma letra C com todos os dedos comunicados com polegar, primeiro com polegar, segundo com polegar, terceiro com polegar, quarto com polegar. Se vocês fazem essa experiência com eles, e vocês também, vocês vão se dar conta que sempre o dedo passa pela, como se chama, palma da mão? Palma da mão. Palma da mão. Tá. Para mim, na palma da mão, temos a energia, muita energia para poder tocar. Por exemplo, quando a gente está no capotasto, que falarei pouquinho do capotasto, do polegar, se a gente sente a energia da palma da mão, tá? Nunca vamos ter problemas como esses. Não sei se vocês olham, vem aí o polegar meu que está aqui hundido. Porque a gente não sente o centro da mão, a palma da mão. Então, se vocês já vão trabalhando os pichicates, um pichicato bem feito, não dá para fazer com o dedo para cima. Realmente, uma boa, um bom som de pichicates, temos que fazer com um dedo tipo C, tá? E isso em todas as posições. Podemos fazer aqui também, na quarta posição, para organizar, por exemplo, as alturas. Eu faço muito. Organizamos as alturas e trabalhamos a força da mão. Então, isso vocês podem começar com eles e eles gostam. Com esse jogo de arco-íris ou simplesmente falando as notas antes de tocá-las, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu falo para eles, estou falando mais de crianças, tá? Depois eu posso falar para trabalhar com alunos mais velhos. Mas isso é uma ideia. Isso é uma noção da letra C. Não tem nada a ver que se são crianças ou se são adultos, nada a ver. Por exemplo, eu falo na mão direita, que falei pouco, de que é como uma família, tá bom? Ou seja, o polegar e esse dedo, esse dedo do meio, pai e mãe. Isso é muito importante na hora de pegar o arco, tá? Esses dois dedos. E depois, os outros três, simplesmente, são os filhos, que estão do lado. Mas, realmente, quem vai organizar o arco, também esse é o irmão maior, que também é muito importante, vão ser o polegar e esse dedo daqui, tá? É muito importante para o som. Então, isso eles também gostam. Que se faça relação com ideias e com ambientes que eles conhecem. É bom que o professor tenha na cabeça com quem está, que pessoa está ensinando. Se é criança, temos que, não que a gente traque a criança como se fosse mais menor do que é. Não, não, não. Mas é bom, às vezes, fazer uma abordagem com ideias e coisas que eles conhecem, tá? Então, isso acho bom. Outra coisa que vocês podem fazer com arco, mesma coisa. Não comecem a fazer, eu não começo assim, olha, o polegar você coloca aqui, esse dedo aqui. São muitas coisas, eles não vão sentir, realmente, como a gente, para que serve um arco. Um arco é algo reto, de madeira, é duro. Isso realmente é um pouquinho, não muito confortável, não. Imagina que com isso temos que fazer círculos, não. Então, é melhor vocês fazer jogos e que pouco a pouco a criança tenha uma sensação de que o arco que está entre a mão, que o arco que tem na mão é algo agradável. Então, por exemplo, eu pego um lápis, vou pegar aqui, a ver se me deixa. Eu pego um lápis, tá? E eu brinco muito com eles, enquanto a gente está cantando, enquanto a gente está falando. Este movimento, vocês estão para... Vem aí, na câmera. Sim, para para ver. Sim, sim, tranquilo. Então, este movimento dos dedos, tá? Este é muito bom para a mão direita, para tentar ter uma flexibilidade na mão. E eles podem fazer este pequeno jogo, esta sensação de ter um lápis na mão, enquanto eles assistem televisão. Então, entendeu? Então, podem fazer... Isso é muito bom, este movimento. Tá? Então, isso depois, como a gente faz no arco? Eu faço várias coisinhas no arco. Por exemplo, vocês têm uma música aí ótima, que é a Dona Aranha, que eu aprendi quando eu fui para o Brasil, tá? E eu faço muito este pequeno jogo, este se usa muito em Suzuki também, de ir, vocês estão vendo? Sim. Com os dedos. Tranquila. O que é muito importante, com as crianças, vocês podem fazer pequenos jogos. Falar que aqui na ponta do arco tem uma fadinha ou tem, sei lá, alguma coisa que eles gostem. E temos que tentar que essa fadinha não caia do arco. Por quê? Porque estamos trabalhando. Se a gente faz isso aí, o arco, ou seja, estamos trabalhando o quê? O movimento do arco na corda. Mas vocês sabem, o aluno não. Isso é importante. Então, simplesmente, no começo, o arco vai cair. Isso sim. Colocar uma funda do violoncelo ou um tapete, alguma coisa, que se cair o arco não tem problema. Eu trabalho, antes de pegar o arco, pego uma madeirinha redonda, por exemplo, para que eles possam fazer esse pequeno jogo. E depois, já quando vai saindo melhor, pegamos o arco. E isso dá uma flexibilidade enorme na mão direita. Também para os adultos, para a gente. Porque estamos trabalhando a posição no arco. Estamos trabalhando que o polegar esteja como? Flexível. Um dos problemas na hora de tocar o chelo são os polegares. Quem não tem problemas, por exemplo, nas mudanças de posição, que o polegar, às vezes, fica aí colado no violoncelo. Ou aqui, que dói, que o som é duro. Temos que desenvolver a flexibilidade. Tá? De dar mão. Então, isso é muito importante e queria mostrar para vocês, de não começar com o instrumento direito, antes de sentir o corpo, sentir o movimento. Sentir movimentos, por exemplo, vocês podem fazer com o arco, antes de começar, este tipo de movimento. Se vocês estão com o violoncelo, eu gostaria que vocês façam isso. Que experimente, tá? Esse movimento. E ao contrário também. Porque esse movimento no talão e na ponta, vamos fazer muitas vezes. Quando começar um concierto, quando começar a tocar, a gente faz um movimento circular. Não fazemos movimentos, tantos movimentos lineais, tá? Então, é importante fazê-lo fora do violoncelo e não no violoncelo. Quando a gente chega no violoncelo, então já temos essa sensação. Uma coisa também muito importante que eu queria falar para vocês é a importância de sentir antes de fazer. Por exemplo, um aluno não pode tocar uma síncope, não sei se chama assim em português. Uma síncope. Uma síncope. Uma síncope, se a gente não sente esse ritmo. A gente tem que sentir o ritmo para poder tocá-lo bem. Se não sentimos o ritmo, podemos tentar, tentar, mas fora do violoncelo. Sentir papá, papá. Papá, papá. Por exemplo, podemos trabalhar as peças que vocês... que depois vou falar um pouquinho também, as peças que vocês trabalhem com eles. Trabalhem fora do violoncelo. Tem que cantar a peça. Tem que sentir a peça. Se é um minueto, por exemplo. Tem que dançar. Ou seja, que seja algo criativo. Porque se vocês fazem esse trabalho anterior ao violoncelo mesmo, como instrumento, vocês vão conseguir um nível bem melhor do aluno, de como esse aluno aborda essa obra, do que se simplesmente estão aí tocando as notas. Uma coisa que é difícil, quando a gente está ensinando a criança, sobretudo e adolescentes também, é difícil muitas vezes trabalhar com eles, porque você às vezes vê um aluno que não se desenvolve bem, que tem uma obra que traz um dia, depois outro dia, mesmos problemas. Mas aí vocês têm que ver e estar muito alertas e falar o que está acontecendo. Muitas vezes não é um problema do aluno. O aluno, quando está trabalhando uma obra ou um exercício, às vezes eles não sabem realmente. É muito difícil para eles poder corrigir e poder ter na cabeça realmente o objetivo desse exercício ou essa peça. Então, vocês têm que tentar dar ferramentas para essa criança. Tem muitas, muito diferentes. Ou, por exemplo, se vocês estão trabalhando um minueto, pois que escutem minuetos, que cantem, que dançem, esse tipo de coisas. E organizar muito bem o trabalho com elas. Ou seja, vocês, antes de dar uma aula, têm que ter, e muito importante isso na minha experiência, tem que ter na cabeça o que eu quero trabalhar hoje com esse aluno. Claro que o aluno vai ter um trabalho da semana, e vocês vão trabalhar com eles a peça ou a técnica que eles tenham trabalhado essa semana. Mas, para isso, vocês têm que organizar o aluno. É muito importante que façam uma organização do aluno. Todos os meus alunos têm um bloco, um caderno, e, cada dia que a gente tem aula, anotam eles as coisas para a semana seguinte, e coisas novas, tá? É muito importante, porque, senão, às vezes, se perde, eles se sentam com violoncelo e nem sabem, às vezes, o que eles têm que fazer. Esquecem. Só uma observação. Eu dou aula em universidade, meus alunos são curso superior. Todos eles têm que ter o caderno. Todos eles anotam, todas as aulas eu anoto e eles anotam. Eu acho que isso é para a vida, não é só para a criança. É para a vida inteira. Eu concordo contigo, Angela, porque a organização do estudo é muito importante. Seja para dar aula, seja para estudar, porque, senão, o tempo, no final, a gente não se organiza e fica um pouco sem objetivo. Isso, acho que é o pior na hora de ensinar ou na hora de estudar, não ter um objetivo claro, né? Então, outra coisa que acho muito importante é que as ferramentas que a gente vai desenvolvendo no ensino da técnica do instrumento não são ferramentas separadas para alguma coisa. são ferramentas para conseguir fazer música melhor. Isso é uma coisa que eu, quando estava estudando, sempre achava meio difícil. A gente tinha muitas assinaturas no conservatório. Eu tinha harmonia, história del arte, história da música, tinha linguagem musical, tinha um monte de coisas. E, para mim, eram assinaturas, assim, espalhadas. Mas, realmente, todas elas são para quê? Para fazer música. Então, quando vocês estejam ensinando uma criança, ou um adolescente, ou um na universidade, tanto faz, nunca perdem da cabeça ou do quê. O que a gente está fazendo é melhorar as ferramentas técnicas e musicais para fazer música. Nosso objetivo é abordar a obra musical da melhor forma possível. Então, se a gente não tem ferramentas para fazer uma mudança de posição correta, ou seja, temos um problema, tá? Então, isso é importante, que vocês tenham essa ideia na cabeça. A gente está desenvolvendo ferramentas para poder tocar e abordar uma obra musical, tá? Então, nunca esqueçam isso, tá? Não estamos, porque às vezes a gente perde. Por exemplo, quando estamos fazendo uma escala e fazemos, vamos fazer uma escala de Dó maior, e o aluno começa. Sem pensar nem nada, não é uma escala Dó maior. Por que a gente está fazendo uma escala de Dó maior? O que a gente quer conseguir nessa escala de Dó maior? Temos que ter sempre uma ideia na cabeça de o que a gente quer trabalhar. Então, é importantíssimo. Por exemplo, acho que hoje vou escutar uma aluna que vai tocar Bach, o prelúdio da terceira suíte. É uma escala de Dó maior, tá? Mas não podemos tocar todas as escalas de Dó maior do mesmo jeito. Não é igual tocar uma escala de Dó maior em Bach, ou tocar uma escala de Dó maior em uma sonata de Vivaldi ou Marcello. A gente tem que trabalhar o som, tem que trabalhar a articulação, vai ser diferente. Aí que eu falo das ferramentas. Não é uma escala ideal. Não, temos que ver essa escala ou algo técnico para que a gente depois vai escolher. Por isso que temos que desenvolver nas escalas, por exemplo, com os alunos, escalas lentas, escalas rápidas, escalas com arcos separados, escalas com arcos ligados. Não porque seja uma escala ideal, mas para desenvolver essas ferramentas para poder abordar diferentes estilos, diferentes obras musicais, que eu acho que o mais complicado de tudo é saber precisamente isso. A gente não pode tocar Bach igual que a gente toca Schumann ou Sosakovich. O som é diferente, sim. Talvez seja uma escala de Dó maior, mas o estilo não tem nada a ver. Então, é importante que vocês, desde o começo, dando aula, já tenham essa ideia. Também, quando vocês estejam trabalhando com eles, tanto faz uma peça de Suzuki, ou uma cello, ou um concerto de Klengel, tentem, por favor, trabalhar focado no estilo também. Do som. Desde pequenininhos, já vocês podem falar de música. Isso é o que a gente quer fazer. Música. Não simplesmente tocar um cello, ou um violino. Porque, às vezes, a gente vê alunos que tocam muito, mas não tem uma expressão, uma expressão ao tocar e não é igual. Então, isso se começa a trabalhar desde o começo, com as crianças. Não por tocar... Música. Tem que ser um som feio, ou tem que ser uma afinação meio ruim. Vocês não imaginam as crianças, se vocês ensinam elas, desde o começo, a ter uma, como se diz, a ser, como posso falar, a que afinação é muito importante, e que a gente gosta mais quando a gente toca no lugar, do que quando a gente não toca no lugar, eles vão se corrigir impressionante. Realmente é, as crianças e os alunos, é claro que depois tem alguns alunos, pois que são um pouquinho mais devagar, ou que eles não se dão conta, porque não têm um ouvido, mas isso se desenvolve, não tem problema. Ou seja, também quero falar disso. É muito importante, ao ensinar um instrumento, no meu, na minha experiência, por suposto, sempre falo da minha experiência, de tratar o aluno, a pessoa que tem aí, com muito carinho, e ter muita paciência. Muitas vezes a gente não sabe o que esse aluno fez na sua casa, o que ele estudou, e sempre estudar ou melhorar, com um apoio do professor, e tentando melhorar as coisas que eles têm de bom, é bem melhor, para conseguir que o aluno melhore, se desenvolva melhor. A velha escola, que a gente fala um pouco, e eu tive muita sorte, porque a verdade é que os professores que eu trabalhei foram ótimos, mas tem alguns colegas meus que trabalharam com ótimos músicos, mas eles eram muito, às vezes, bravos. Algum aluno deixou, um colega meu deixou o violoncelo por causa disso, porque não aguentava essa pressão. Tem que ter cuidado com a pressão. Pressão é importante, mas numa medida certa, tá? Claro que se você está trabalhando com um aluno que está já na universidade, e você vê que não avança, que ele não faz as coisas que você está falando, daí é bom falar as coisas muito claras, tá? Mas uma pressão excessiva, acho que não é bom para ninguém, para aprender, tá? E aqui se trata de abordar o ensino de um instrumento. Como abordar? Fundamental, a parte emocional, e a parte do corpo, e a parte mental, para aprender melhor. Eu li há pouco tempo atrás um artigo muito bom, eu tentei procurá-lo, mas não achei. Se eu acho, eu mando para a professora Milene. Dê a importância de se emocionar para aprender melhor. E vocês podem falar, bom, emocionar, pois eu estou fazendo uma escala, ou estou fazendo, e também não é emocionante todas essas coisas? Claro que não. Mas quando você tem a ilusão, tem a vontade de tocar uma obra, quem não teve uma vontade tremenda de, por exemplo, quando a gente estava estudando, eu quero tocar o concerto de Elgar. Tá, se quer tocar o concerto de Elgar, tu tem que fazer isso, 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 e já a gente fala, ah, eu quero tocar. Então, isso é importante, ter essa sensação de que o aluno está progredindo, que o aluno que não está, se vocês vêm numa peça que o aluno não gosta, que está aburrido, que está, mudem, tem muito repertório, e não todo mundo é igual. Eu, por exemplo, eu tenho claro na cabeça, quase sempre, não sempre, o que eu quero trabalhar com alunos, e nos cursos da minha conservatória, não todos os alunos trabalham no mesmo curso, por exemplo, as mesmas peças. Não. Eu tenho como um pool de peças, um pool de obras, eu sei que em um momento ou outro, algumas obras, algumas peças, alguns estudos, o aluno tem que passar por aí. Isso eu tenho na cabeça. Só que algum aluno faz antes, algum aluno faz mais tarde, não todo mundo tem a mesma velocidade de aprendizagem. É como quando a gente camina. tem bebês que com nove meses já estão quase caminhando, como minha prima, e tem outras que até os 15 meses, por exemplo, não caminham sozinhos. Ou seja, cada um temos uma, não sei se se diz assim, velocidade na aprendizagem do violoncelo, e temos que aceitar. Às vezes, quando a gente está dando aula, e você vê um aluno que tem um nível mais ou menos, às vezes, quando tem uma experiência especial, algo especial que acontece na vida dele, ou dela, de repente, pum, sobe o nível de expressão, por exemplo. Não temos que esquecer que as pessoas temos experiências ao longo da nossa vida, e que isso é tudo importante quando a gente, na aula, quando a gente toca, não é mesmo escutar uma Jacqueline Dupré, por exemplo, com 18 anos, que é pobre, com 25, e teria sido ótimo ter escutado uma Jacqueline Dupré com 45 anos, ou 50. o desenvolvimento das ferramentas e da música, da expressão, expressividade, na hora de fazer música, vai a vida toda. E isso é o que eu acho mais especial. Não só tocando, mas também ensinando. E eu, bom, eu fiz aqui umas anotações, mas não estou olhando nada. Estou falando assim. e eu acho muito bonito e importante isso. Tem algumas coisas assim, mais técnicas. Eu mandei para a professora Milene uns livros de pedagogia do violoncelo, com uns links que me parecem interessantes para vocês lerem, e já mandei para ela. São livros que a mim me ajudaram bastante. Tem um livro muito bom, que se chama O Violino Interior. Alguns são em espanhol, que eu acho que para vocês não tem muito problema. E muitos são em inglês. Infelizmente, eu procurei para ver se tinha em português, mas não tem em português. Mas, eu coloquei porque acho que é importante esses livros, né? E também alguns links de sites da pedagogia do violoncelo. Tem um livro que a Mipelé fez, acho que há seis, sete meses atrás, publicou. Não sei se vocês conhecem a Mipelé, violoncelista americano, que acho que está dando aula em Cleveland. E ele é, eu gosto muito dele, ele gosta muito de dar aula e acho que tem umas coisas muito interessantes. e publicou um livro que se chama The First Hour. E fala de, simplesmente, são exercícios desde o começo, ou seja, cordas soltas, que eu queria falar para vocês, cordas soltas, simplesmente, movendo o corpo, tá? Até, já, cordas duplas, ou escalas. ou seja, é a primeira hora de contato com violoncelo. Isso já é, não é para a criança, claro, isso já é até para vocês, para estudarem. Eu acho muito, muito especial. Pode adquirir pela internet e é barato. Até tem em Kindle também e é barato o livro. E eu acho que talvez... Repete, Núria, o nome do livro. Está no site que eu te mandei. Se chama The First Hour. A primeira hora de Amit Pellet. Está no... na folha que eu te mandei. Aí está. Ok. A The First Hour. Quem quiser essa folha, depois a gente pode passar por e-mail para todo mundo. Como a gente tem feito em familiares. Por favor, passa para todo mundo e eu fiz com o link da internet por se vocês querem também olhar. Achei mais prático do que compartilhar aqui uma... uma pantalla para que vocês tenham com e-mail. E depois eu queria falar de um livro também importante para nós da... técnica da mão esquerda de Janos Starker. Janos Starker foi um um grande violoncelista e ele desenvolveu muitas coisas no... no... no violoncelo. Técnicas e musicais. Ele deu a aula em Bloomington, nos Estados Unidos. Minha professora Maria Macedo foi assistente dele em Bloomington e assistente de Pierre Fournier. imaginem essa pessoa que é... poder trabalhar com esses dois grandes do violoncelo, com Janos Starker e Pierre Fournier. Janos Starker fez um livro On the Left Hand que é uma filosofia da mão esquerda. E eu queria simplesmente falar duas, três coisas importantes desse livro porque acho importante para trabalharem com os alunos e com vocês mesmos. Segundo Janos Starker a mão esquerda funciona por bloques, por posições. Ou seja, se eu tenho uma... oito notas por exemplo em uma posição para ele isso é uma posição não são oito nove notas. O que vamos conseguir com isso? Ele trabalha por posições. Tá? E o violoncelo em vez de ficar com não sei quantas notas tem o violoncelo alguém contou alguma vez? Achou que não. Olha, acho que não. Não. Em vez de contar todas as notas que tem um violoncelo às vezes passagens muito complicadas ele trabalha o que é a posição e fala das posições fechadas quando a gente não abre a mão ou seja, quando não tem extensão e as posições abertas quando temos extensão. Tá? Então trabalha é realmente é algo muito especial. Eu vou tentar eu tenho o livro mas eu posso tentar fazer como se chama? Você tem, Milene? Eu acho que eu tenho só não tenho escaneado. Eu também não tenho escaneado. Mas é um livro realmente muito bom para trabalhar para ter e para abordar as complicações da técnica da mão esquerda. Se vocês têm realmente na cabeça que temos posições e nós trabalhamos as posições em cordas duplas ele sempre trabalha a corda dupla em uma posição. Tá? Eu começo isso também com as crianças. Por exemplo, a mesma coisa que eu falei com as mudanças de posição. Eu trabalho desde a primeira classe isso. Isso toda criança pode fazer. Talvez toque outra nota que não é. Não importa. O que é importante é o movimento. As cordas duplas são iguais. Eu trabalho com corda solta. Por exemplo, a quinta que a gente escuta bonito e vou colocando cada dedo com a corda solta. Por exemplo, esse pequeno exercício é muito simples. Podemos fazê-lo com arcos mais curtos para os menores e já estamos aqui. A gente está trabalhando já. Alguém pode me falar? Podemos abrir os microfones para que alguém fale? Os intervalos. Bom, intervalos, mas não só os intervalos. Estamos trabalhando já o jeito de colocar a mão nas cordas duplas. Redondas. A gente não vai tocar uma corda dupla a mão meio torta porque a afinação não é boa. E já estou colocando a mão com a nossa C famosa que já falei com a corda dupla. Com a corda solta. se a gente toca a corda solta não soa. Então já estou organizando a afinação que as crianças pouco a pouco é claro que no começo eles não vão tocar perfeito, não passa nada. Mas eles vão sendo conscientes de que tem cordas duplas, de que podemos tocar duas cordas ao mesmo tempo sem problema porque não temos outras. Quando a gente começa a terça, a quarta, a sexta, eu realmente quando trabalhava como criança era quase eu odiava as cordas duplas e falava ai meu Deus mas isso é super complicado. Por quê? Porque o que eu já falei para vocês a escala, venga, a escala, tal. A gente não sabe não começa aos pouquinhos. Temos que começar desde o começo a fumar esse tipo de forma da mão ou ouvido. Não tem jeito que a gente comece com cordas duplas quando já temos quatro anos ou cinco anos de violência. Por que não começar no começo? Ou por exemplo muitas coisas para a mão esquerda, para relaxar a mão esquerda com os harmônicos. Por que não tocamos harmônicos? Por exemplo as mudanças de posição podemos trabalhar desde pequenininhos já. Eu chamo isso de ainda sei como se chama em português fantasminha pode ser? Pode ser fantasminha é isso. É um harmônico natural tá? Eu estou também trabalhando já a posição de minha mão saudável. Eu quando falo de saudável falo de que está relaxada está redonda está com uma C e para poder ir por exemplo desse fantasma que eu falo para eles que os fantasminhas às vezes são complicados de saírem porque tem que procurar muito bem o lugar e também o arco. Se vocês tocam um harmônico perto ao espelho não sobe. então já estamos trabalhando a forma o jeito de colocar a mão na corda o arco perto ao cavalete muito importante quando a gente vai fazer mudanças de posição tá? Porque muitas vezes o que os alunos fazem normalmente eles tocam muitas vezes perto ao espelho e o som não é bom tá? Então vocês estão já trabalhando com eles a necessidade para que se fantasminha ou vocês podem inventar coisas também para que tenha identidade temos que levar o arco ao cavalete a esse ponto onde soa melhor e vocês podem fazer por exemplo essa mudança de posição por exemplo o que tenho que estou trabalhando aqui estou trabalhando o movimento circular estou trabalhando que o polegar esteja muito suave eu falo para eles sempre de que atrás do violoncelo temos como se chamava eu sabia em português esse tecido muito suave veludo se chama veludo? veludo pode ser isso eu sempre falo para eles que tenham a sensação claro porque isso é madeira é duro não é agradável né? que tenham a sensação de que essa parte do violoncelo está com veludo que a gente quando vai mudar de posição temos a sensação de que o polegar está suave atrás então você está trabalhando já a anticipação porque antes de ir para essa posição aqui temos que mover levantar um pouquinho o braço se não não dá tá? com o braço muito baixo não dá estamos trabalhando o movimento circular e estamos trabalhando o polegar que esteja livre para poder viajar e o arco ao ponte ao cavalete então se trabalham muitas coisas vocês têm que saber o aluno não precisa saber todas essas coisas porque para o aluno na cabeça às vezes não precisam eles precisam de escutar precisam de sentir que o polegar está suave que tem aqui um veludo atrás isso sim e que tenhamos um pouco de movimento circular isso sim mas não precisam falar para que estamos procurando tudo isso vocês sabem e o aluno um pouco mais para frente podem falar as coisas é como a ideia do Suzuki eu não falei do repertório ainda eu posso falar deixa só te falar uma coisinha a gente já não tem mais muito tempo já tem algumas perguntas mas eu acho legal terminar e falar do que tu queria falar do repertório que está sendo bastante interessante como a gente começou com atraso por causa da minha internet a gente vai atrasar um pouquinho as aulas não tem problema bom o negócio do repertório eu estava falando da sensação de ter essa sensação antes de explicar aos alunos o que estamos trabalhando é como o Suzuki falou para ele aprender a tocar um instrumento era como o jeito de falar a língua materna quando a gente começa a falar não sabemos o que a gente está falando depois que começamos a saber e com 4, 5, 6 anos começamos a escrever e saber que a com a L é AL ou P com a APA mas no começo a gente fala a gente tem a experiência isso é a mesma coisa quando a gente está trabalhando com alunos não precisam de explicar tudo o que você quer trabalhar ou quer trabalhar com alunos não é necessário para o aluno é muita informação simplesmente você tem que saber o que quer trabalhar isso sim e que tenha a sensação a experiência de fazer tá então um pouco para terminar queria falar de alguns livros eu vou mandar para a Milene já mandei mas a repertório eu não mandei e acho talvez que pode ser bom para vocês para ver um pouquinho de repertório sobretudo de crianças para começar com elas tá então eu acho muito bom os livros de Sheila Nelson Stepping Stones Wagon Wheels Tretatunes isso são livros muito divertidos que trabalham até Tretatunes trabalham até quarta posição mas outros são todos primeira posição e já tem um acompanhamento de piano super divertido ótimo até pode tocar eu sempre toco com os alunos isso é muito importante também eu queria falar o aluno tem que ter a sensação de que está fazendo música desde o começo eu toco muito com eles eu sempre faço a parte de piano com eles às vezes ao piano ou às vezes simplesmente toco a harmonia no violoncelo enquanto eles estão tocando porque estão entrando mais na música do que tocar simplesmente a peça então isso seria um livro outro livro Cello Time Joggers os ingleses são muito bons para todo esse material e americanos eu vou mandar para vocês Rick Mooney também tem três livros muito bons para começar com mudanças de posição polegar e cordas duplas aqui é o que eu estou falando de cordas duplas que podemos fazer já com criança pequena e não tão pequena corda dupla desde o começo e trabalhar um monte de coisas da forma da mão vocês vão ver que ajuda muito e depois tem umas peças que eu adoro que são as peças de Trowell ou de Trowell Trowell Arlequino Moresque Chanson Villalua até a quinta sexta posição são peças curtas e eu convido a vocês aqui no começo e que sempre tenham peças curtas para trabalhar com os alunos não é necessário que sempre tenham um concerto com quatro páginas às vezes ter peças um pouco mais curtas mas focadas em trabalhar aspectos musicais aspectos técnicos é bem melhor também por exemplo dos estudos eu adoro os estudos de Popper desde o começo tem o Opus 73 desculpa os Opus 76 os 15 estudos fáceis que dá para fazer na primeira posição com um segundo violoncelo e essa mesma peça dá para fazer em outras posições é ótimo e são curtos com dois violoncelos e já estão trabalhando Popper tá então esses estudos são ótimos por exemplo do Porto os estudos de do Porto os estudos de do Porto são lindos mas são quatro páginas muitas vezes eu acho demais são ótimos mas com alunos um pouco mais maiores e que tenham musicalmente já uma formação para alunos mais adolescentes quatro páginas de um estudo às vezes o Popper eu adoro porque são duas páginas mas trabalha direto o que ele quer trabalhar e e isso aí um pouquinho tá eu vou mandar essas peças eu tenho umas peças mas eu não quero falar para vocês simplesmente as peças eu mando para Mileni esse repertório e ela manda para vocês para que vocês tenham o nome tá bom? isso e uma coisa eu queria terminar com uma frase que eu acho muito importante de Janos Starker eu vou falar em inglês e depois acho que todo mundo conhece don't play notes tell a story não toques notas contam na história e eu com isso queria terminar hoje falar que é muito importante que tanto faz a idade do aluno que contem histórias e não simplesmente toquem notas isso isso é importantíssimo principalmente para quem faz música é é tocar profe muito obrigado a gente está bastante feliz que tu conseguiu vir e eu e eu sempre tento trazer a profe Núria para os nossos encontros né Núria faz muito tempo que a gente está é ótimo é muito importante a gente não tem nenhum curso de pedagogia do veloncelo a gente não sabe como dar aula realmente como é chegar no âmago da questão com uma criança com um adolescente então às vezes é bastante complicado não é para a gente aqui no Brasil então é muito importante a gente ter esse contato com quem tem essa experiência na Espanha eles têm os conservatórios é muito interessante como eles abordam eles têm são ciclos que vocês chamam não é sério então eles têm tudo bastante estruturado e é uma coisa que falta muito aqui para a gente então muito obrigado Núria está todo mundo dizendo que adorou a palestra a gente tinha uma pergunta aqui no chat sim se alguém quer perguntar claro a respeito dos livros a gente vai mandar tudo por e-mail né quando tu estava falando dos harmônicos a Juliana estava perguntando a diferença entre harmônico natural e harmônico artificial ela falou superficial mas é artificial artificial bom o harmônico natural é o harmônico que a gente só usa é o harmônico que sai do cello em distintas partes sem colocar simplesmente o dedo onde que é e os artificiais precisamos do que se chama o polegar por exemplo se a gente quer tocar esse harmônico eu estou tocando eu estou tocando a nota que quero que seja o harmônico e depois com o dedo 3 normalmente se faz polegar dedo 3 estou tocando se chama em espanhol nodo da nota é uma quarta por cima da nota real e aí sai o harmônico artificial mas isso é bem mais complicado isso eu começo por exemplo muito bom que falem dos harmônicos artificiais eu trabalho as otavas com harmônicos artificiais também porque é muito bom para a posição da mão se os harmônicos artificiais estão bons as otavas vão estar ótimas porque o dedo 3 que está colocando na mesma corda vai se colocar na corda do lado então ajuda muito mas eu estava falando dos harmônicos naturais para trabalhar para trabalhar as mudanças de posição tá sim alguma coisa bom é isso eu acho que a gente já tem que começar nossas aulas as masterclass então assim ó a gente teve uma aluna que teve um problema ela está com muita dor e pediu para não fazer aula ela não sabia se fazia aula ou não e aí eu mas podemos claro podemos se ela quer quem é é a Amanda mas eu disse a gente já já contactou a pessoa que viria em seguida mas depois se tu quiser falar um pouquinho com a Amanda ela pode explicar o que está acontecendo para te ajudar claro eu gostaria eu gostaria eu gostaria olha e como eu eu tenho os youtube eu escutei todos os vídeos e acho que não precisa tocar posso falar algumas coisinhas que eu vi importantes acho para ela claro e pode entrar e pode entrar na aula perfeitamente sem tocar e posso falar algumas coisinhas que eu vi que pode ajudar ela tá bom então de repente a gente coloca a Amanda um pouquinho e a Rosana também um pouquinho tá pode ser né a Rosana que a gente já contactou então tá mas a primeira aluna agora se chama Aline Starlin Ferreira Aline você já tá aí querida tudo bom a gente vai colocar você em spotlight querida a gente queria saber um pouquinho de você de onde você vem com quem você estuda onde você tá tá muito calor por aí pelo visto né oh meu Deus deu até em pé já pois é tá me ouvindo bem sim eu vou eu vou ligar uma luz que eu acho que talvez vocês precisam um momentinho vou ligar uma luz aqui sim de onde você tá querida eu tô em Belo Horizonte ah você tá em BH isso eu sou aluna do Eduardo nos foi ah legal que joia então tá Aline da onde não escutei da onde que você vem ah Belo Horizonte eu adorei Belo Horizonte eu fui tocar lá também e adorei linda cidade muito bom tá então 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 tá você vai tocar Aline mostra pra gente eu vou tocar o Bramundo do Sul de Três de Bar ok olha uma coisinha sim uma coisa Aline como a gente tem pouco tempo ah não precisa de tocar toda a city eu já escutei o prelúdio no YouTube então se você quer pode tocar um pouco o começo e eu já vi algumas coisas que eu queria trabalhar com você então se você quer toca um pouco o prelúdio mas eu já tenho ideias para trabalhar contigo tá não precisa tocar todo o prelúdio senão perdemos muito tempo ah entendi mas então você acha que eu toco mesmo assim se quiser já começar a trabalhar ah toca um pouquinho o começo porque vou trabalhar o começo então tranquilo eu vou manter a surdina só porque não costumo atrapalhar mas se for um problema vocês me avisem tu não quer tirar a surdina acho que pra aula pode tirar surdina né era surdina pra aula né sim porque se não pra trabalhar o som um pouco complicado tá ok 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 Alina vamos trabalhar temos muito pouco tempo bem coisas que ouvi quando você tocou tem tem coisas boas tem o som eu acho que tem um som como eu falei na aula saudável não vejo nenhuma coisa muito estranha que possa eu vejo que você tem um movimento do pulso e do livre não vejo nenhuma coisa assim muito rígida mas o que você acha do tempo do Bach para mim Bach é tempo frase e harmonia então o que eu vi quando você tocou eu vejo as vezes que não tem uma estrutura clara dentro das frases ou seja o tempo está um pouco inseguro então o que passa com Bach toda música de Bach é como se diz muito organizada ele tinha uma cabeça impressionante e tinha muita ordem na sua música tem ordem então quando a gente toca Bach não temos que perder isso da noção tu pode tocar bonito tu pode tocar livre mas dentro de uma como se diz um tempo não pode ser que tomamos tempo quando a gente quer porque senão a música não se fala bem tá então eu quero que me fale por exemplo para mim esta suíte esse é o prelúdio da terceira suíte para ti o que é como é é um prelúdio aberto alegre o que significa para ti esse prelúdio eu vejo uma coisa mais para fora mesmo é para fora é para é alegria mas dentro de uma forma tá então eu quero que comeces a tocar o princípio isso é a apresentação do que vai ser o prelúdio então isso tem que ter uma linha isso você faz bem mas só que depois começa a ser um pouco irregular pode começar e tocar só o começo só quero do si la sol fa mi re do sol mi sol do ok agora vou te pedir uma coisa muito complicada porque você já tem um pouco esse jeito de parar do si la sol fa mi re do sol mi sol do sol você para aí para alguma coisa ou você não se dá conta é acho que eu não me dei conta ainda tá então eu vejo isso como uma 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 fonte de água que cai tem a escala de dó maior e o arpédio é apresentação da tonalidade de dó maior então não faça muita coisa é simplesmente aqui estou eu dó maior perde muita força se você fazer dó si la sol fa mi re dó sol mi sol dó ok e agora começamos tá tu pode sentir um pouco dentro do teu corpo one two one two faz várias vezes porque claro você começa arco para cima ok eu acho mais complicado ter a força del dó arco para cima mas dá para fazer não tem problema mas eu quero que você sinta o tempo one two essa é a apresentação prova uma vez experimenta fala e move teu corpo one você teria que fazer ao contrário one two one two fala uma vez simplesmente para ter a sensação de tempo one two até o final tá mas todas as notas para mim são iguais importantes depois desse do que podemos respirar e é uma progressão mas até o do porque tam papi papá e para ti tatira ti tatá se você quer expressar um pouquinho mais quando chega no do grave ok mas não no meio do arpejo o arpejo do sol mi sol do no do sol mi sol do tá essa é uma coisa que eu te convido eu quero trabalhar outras coisas te convido a que experimente e é muito difícil empezar sem movimento te convido a que faça one two tem mais liberdade tá ok agora chegou ao do e começa eu quero que faça uma experiência você vai me odiar mas é muito bom olha só você vai fazer com os pés os pés vão ser semínimas vale 1 2 um pé outro pé você vê a câmera eu quero que você toque isso a tempo depois vamos ver que partes a gente pode sobressalir alguma nota tocar uma nota um pouco mais especial mas não podemos fazer fazer é como se fosse um bar meio bêbido não temos que ter um pouquinho mais de ser mais rigorosos no tempo tá ok começa com os pés simplesmente experimenta os pés semínimas 1 2 1 e e tenta sentir e pa 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 temos manacruz pa 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 né experimenta remifas sol acido por favor se você quer do do e toca desde o do é normal é normal ah, não sei é normal é normal oh, de novo Ok, ok O pessoal que está vendo você Tá? Vai pensar Ui, que complicado É muito complicado Tocar enquanto a gente Está fazendo ritmos com Os pés nesse caso Não é nada fácil Mas o que a gente vai conseguir Com isso Eu quero que experimente Uma ideia para experimentar Em primeiro lugar você vai sentir Esse pulso interno Como se fosse o coração da música Pá, pá, pá Dentro desse coração A gente pode fazer alguma nota Um pouco mais especial Mas não podemos perder O pulso Tá? O coração Quando a gente tem um coração Que faz taquicardia Não queremos Queremos regularidade E isso é muito importante Eu acho em Bach Muito importante Isso e harmonia Porque para mim Bach é harmonia Aqui está Vendo o re, mi, fa, sol Lá, si, do, re, do, gi, la, sol Vai passando de tônica Dominante Tônica Dominante Sim? Tá Então Experimenta mais uma vez Para sentir Essa linha Esse tempo Dentro da subida E Temos duas partes aqui Uma Uma parte E agora Outra no agudo Não? Temos a mesma coisa Mas uma em grave E outra no agudo Então Você pode ser um pouco Mais consciente disso Temos harmonia Tá? Tônica Dominante Tônica Dominante E quando chegamos aqui E agora a escala Aí terminaria Um pouco a apresentação É como Está Fazendo Um pouco mais De informação Do começo Começo Temos a escala O arpejo E depois Temos essas escalas Que vão Trabalhando um pouco mais Ou experimentando um pouco mais Na harmonia Tônica Dominante Tônica Dominante E depois a escala Que termina em 2 E agora Começa outra coisa Muito diferente Tá? Então Não quero que repitas de novo Porque não temos muito tempo Eu te aconselho Que trabalhes com pés Para ver Que liberdade Você pode conseguir Tá? Pode continuar um pouquinho Desde aqui Si do reni Redoxi Lato Sol do Fá Da di 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 Você analisou? Você trabalhou um pouquinho A harmonia? Você sabe a harmonia um pouquinho? Sim, sim É um pouco Mas assim É Sim, sim Mas acho que eu estou Tá Aqui o que acontece? O que tem aqui? Si do re mi Redoxi La do sol Do fa Di da da di da di da di da di da di Outro E você tem que ser um pouquinho mais consciente disso Não é simplesmente notas É uma progressão Que vai ter mais A tensão a menos Tá? Vamos organizar as notas Si do re mi Redoxi La do sol Do fa Mi Fa Sol la Sol fa Mi Reza Do fa Si Respiro Vai parar Depois não vamos parar tanto Porque temos que ter uma linha Mas eu quero que você agora pare Para que se dê conta Tá? Milene, você pode fazer em grande a linha Que não vejo ela Vejo muito pequenininha Ela está em grande aqui Eu vou te tirar Agora Agora Obrigada Agora vejo ela Tá Tu pode pegar daí Si do re mi Redoxi La do sol Do fa Ok Ok Agora quero a mesma coisa que te falei antes Isso foi uma coisa que me chamou a atenção Quando eu escutei você Tu pode tocar muito bem Mas tu tem que organizar Um pouco melhor Ah Não tem tempo Si do re mi Redoxi La do sol Do fa Mi Fa Sol La Sol Fami Re Fa Si Não pode fazer si do re mi Redoxi Ok Experimenta com o peixe de novo Vai me matar Mas Experimenta com o peixe One Two Si do re mi Experimenta Eu sei Ok Melhor Melhor Tem um pouquinho mais de igualdade Das notas Tá Agora Não vou te matar com os pés Eu só quero que experimente sozinha em casa Não deixe isso porque para baixo e para tudo É muito importante a sensação de tempo Tá bom E agora Quando estamos fazendo essa progressão E você faz Realmente é La Sol Fo Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Redoxi Você pode tocar um pouquinho mais La Sol Fa Redoxi Porque se repite notas Lo importante é o Sol Lo que cambia La Sol Fa E agora Re Do Sim No Pode tocar uma vez Lento Para afinação Também Fa Pode tocar lá Do Sol Do Fa O arco Para cima Isso O arco para cima Toca um pouquinho menos Achivo O que é importante O arco para baixo La Sol Fa E o re Do Fi No todas No todas iguais Uma vez Lento Lá Do Sol Do Fa Prova Experimenta O que é o re Doce O que é o re Doce Eu acho que La Sofá. Mais importante é La Sofá. Então, toca mais importante é... Outro. Eu quero que pare para que te dê conta de que é outra frase, estamos numa progressão. Tá? E aí temos que respirar. Depois a gente não vai tomar tanto tempo, mas agora quero que pare. Para que sejas consciente. Ok, toca La Sofá e seguimos. Afinação, Aline. Cuidado com a afinação. Você estudou isso em corda dupla? Sofá, do. Pode tocar corda dupla uma vez? Ok? Sol, 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 Sol. E Fa sostenido, Do. Mejor, melhor, melhor, tá? Uma coisa que eu não falei para ti foi da importância da afinação em Bach, em todo. Mas em Bach, tu tem que ter sempre muito cuidado de em que tonalidade estás. Que harmonia estás tocando nesse momento, tá? Não é igual tocar um Fá sostenido, quando estamos em Dó maior, porque isso é ascensivo de Sol maior. O que é o Sol de Dó, o grau? Ah, Sol de Dó, dominante? Dominante. Não é igual que se tocamos em Fá sostenido em Ré maior. Fá sostenido em Ré maior não tem a mesma importância do que um Fá sostenido em a dominante de Dó. Então, sempre tem muito cuidado com isso e presta atenção. Nesse intervalo, o Fá sostenido tem que ser um pouquinho mais agudo. Porque está fazendo D dominante. Tá? Ok. Agora vamos tocar... Só para avisar que temos 5 minutinhos para terminar essa aula. Ok. Então, você entendeu um pouco dessa forma? Tá-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri. Tá-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Descanso. Outro. Tá-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Ok. Sempre tendo muito cuidado do tempo. Agora eu quero pegar o pedal de Sol. Para... Pá-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Uma vez. Não é, não é. Ok, você experimentou o arco? Não estou te vendo, deixa eu... Ah, espera aí, deixa eu colocar a Núria em Spotlight também, espera lá. Vamos lá. Você faz... Não? Você está fazendo esse arco, não? Ok, bom, esse arco que tem de bom é que é muito grande, dá para um som um pouco mais grande e está bem. Só que para mim é demais, estamos em Bach. Na época de Bach também não tinham esses instrumentos com cordas de metal. Então eu te ia propor esse golpe de arco que aparece no manuscrito de Ana Madalena Bach. Que é três ligadas e uma solta. É difícil. Mas é um pouquinho mais no estilo, acho. Que isso para mim é um pouquinho mais romântico. Ah, soa ótimo, mas... Experimenta devagar, três ligadas e uma solta. Lento. Isso, ok. E pouco arco. Temos que dar pouco arco. Já que está solta, um pouquinho menos de peso, para que não tenha um acento. E eu ia te perguntar uma coisa. Você estudou esta corda dupla? Toda corda dupla. Para terminar, eu quero escutar duas cordas duplas deste pedal. Tá bom. Experimenta. E vai fazer o seguinte, vai repetir. Experimenta repetindo. A. Ok. Aí temos o primeiro problema. Mi. Tu tem que levantar, preparar o seu braço antes de colocar o polegar. Senão, não sai afinado. Mi. Mi. Ya. Ya. Experimenta este passo de do mi. Ida e volta. Ou seja, toca mi do e mi re. Tá? Quero que faça isso só. Só o passo de mi ao re. Vale. Mejor. Melhor. Tenha cuidado porque o re está muito baixo. Experimenta mais uma vez. Mas o movimento está ótimo. Agora eu vejo que você prepara antes de altura. Não podemos fazer isso aqui, impossível. Não vai afinar. E é importantíssimo porque a partir daqui, já ficamos com o polegar. Na corda. Então, isso tem que estar muito bem antecipado. Que eu falei na palestra. Anticipar o movimento antes. A última vez, experimenta e fechamos aqui. Ótimo. Agora sim. Agora sim. Agora estava bem mais afinado. Mas no lugar. Tá? Ótimo. Aline. Acho que a gente vai ter que terminar a aula agora. Tá. Aline, muito obrigada. Eu acho que tu pode tocar muito bem. Tem muita... Eu gostei da tua liberdade de movimento. Mas tem muito cuidado no tempo e na liberdade dentro do tempo. Tá? Quando trabalhas Bach. E trabalha um pouco mais lento, mais devagar. Afinação. Tá? Não passe essa afinação em Bach em nada. Mas em Bach ainda menos. Porque é toda a harmonia. Tá bom? Beleza. Muito obrigada, professora. Obrigada também. Tchau. Sorte. Muito bem. Então, agora a gente teria a Amanda. De repente, você pode falar um pouquinho com a Amanda. Amanda, você tá aí? Sim. Já tá, né? Quem sabe você... Ah, olha aqui a Amanda. Vamos colocar a Amanda. Ó. Amanda, Núria. Núria, Amanda. Vocês já se conhecem. Ela já fez aula contigo outro ano, Núria. Quando tu veio. É verdade. Oi, Amanda. Estou vendo a Amanda muito pequenininha. Pode passar um pouquinho maior? Claro. Vamos lá. Só um pouquinho. Deixa eu te tirar dos spotlights. Agora. Ah, agora. Agora. Tudo bom, Amanda? Tudo bem contigo. Ótimo. Olha só. Você tem alguma dor? Está mal? O que acontece? Eu fiz alguns exames agora de manhã e tá doendo bastante o meu braço por conta disso. Que braço? O braço esquerdo. Esquerdo. Mas por causa do chelo ou por causa de outra coisa? É por causa do exame que eu fiz agora de manhã. Exame de sangue. Ah. Aí, machucou bastante. Ah, exame de sangue. Tá. Tá. Ok. Tá bom. Bom. Espero que amanhã estarás melhor. Seguro. Seguro. Eu vi a tu Obrigada pelo vídeo do YouTube e adorei escutar a obra que você tocou, o Enrique Oswald. Não? Isso. Tá. Eu adorei porque não conhecia a obra e em seguida eu falei pra Milene pra me mandar, porque adorei a sonata, tá? Então, eu tenho algumas recomendações, algumas coisas pra falar pra ti. Em geral, tá? Porque da música podemos falar também algumas coisas, mas talvez em geral. Ahm. Uma coisa que eu acho que é muito importante quando estejas trabalhando com o piano, é saber muito bem a parte do piano. A sonata é que muitos alunos, quando a gente está trabalhando uma sonata, a gente pega a parte de cello, né? E começa a estudar, a estudar, a estudar e chega o ensaio com o pianista e a gente não está muito afiançada com a parte de piano. Então, eu recomendo o seguinte. É importante, claro, primeiro tem que aprender as notas, tá? Eu escutaria a peça por um celista que talvez a professora, a tua professora te aconselhe alguma versão, se você não conhece a obra, para que se familiarize um pouco com a obra, tá? E depois, quando você esteja trabalhando a parte de cello, nunca esqueça que tem uma parte de piano aí. Que a música não é o cello. A música é tudo. Celo e piano. Por que te falo isso? Porque me deu a sensação que às vezes não eras consciente da música do piano, tá? Então, eu acho muito importante isso. Quando você chega ao primeiro ensaio com o piano, tem que ter uma noção importante da parte do piano, tá? Pelo menos que tenha analisado a peça, o que é importante na parte do celo. Quando o violoncelo está cantando por embaixo e está com a parte do piano, que tem o tema. E isso você tem que saber melhor. Antes do primeiro ensaio. Não vale ensaio, ensaio e vou aprendendo a música. Claro que você vai profundizando na música. Mas antes do primeiro ensaio, já tenho que dar uma ideia do que vai ser a peça com o piano, tá? Minha professora, Maria de Macedo, ela, depois de duas, três classes só com a parte do celo, ela nos falava de colocar na parte do piano os digitados e não queria ver mais a parte do celo só. Então, íamos para a aula com a parte do piano digitada, porque, claro, a gente não sabia, não decorava em duas aulas uma sonata de Brahms, né? Ou uma sonata de Oswald, mas colocava os digitados na parte do piano. E isso eu te invito a que você faça mais cedo do que talvez você fez, tá? E algumas coisas técnicas, que eu me dei alguma coisa conta. O vibrato, o negócio do vibrato, tá? O vibrato, não podemos usar um vibrato, como se diz, um pouco automático. Temos que ver que parte, ou que tipo de vibrato eu quero usar para diferentes partes. Por exemplo, não é o mesmo é... Eu não conheço a música. O que seja, mas não é o mesmo. Esse vibrato, que é o vibrato que você toca, onde tem a parte... Não vejo nada. Espera. Ah, tem aqui a partitura. Na letra A, você tem a partitura? Não, mas eu consigo lembrar a parte A. A parte A... Não significa aí que o piano tem o tema. Você não significa que aqui você tenha que tocar... Um pouco escondida. A sensação que eu tinha, às vezes, é que... Não estava o teu vibrato, o teu som dentro da música. Tá? Igual com o começo. O começo, o Ré... Para mim, embora seja forte, tem muita presença, muita energia no começo. Então, outra coisa que eu ia te falar do ritmo. Às vezes, tinha a sensação de que as semicolcheias eram um pouco... Eram lentas. Ti, papá, papá. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Tarará, tirará, tirará. Às vezes, fica teu arco um pouco... Acentuado. Em cada três cocheias. Então, o que acontece com isso? Que a música perde um pouco a linha. Tá? Perde um pouco a direção. Está um pouco acentuado. Sobretudo, toda parte que você tem de... De três, de cocheias. Tarará, tirará, tirará, tirará... Sabe onde que falo, né? No forte. É que eu não estou enxergando bem a partitura. Não é muito... Tu tem que ver, dentro dessas cocheias, quais são mais importantes, quais tem direção a outras. Não é só... Tarará, tirará, tá. Então, eu... Muitas vezes, quando tem alguma passagem assim, algum fragmento que é muito regular o ritmo, eu gosto de mudar os arcos. Porque a verdade é que mudá-los para ter a sensação de frase... Por exemplo... E não fazer... Tarará, tirará, 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 papirará. Sim? Então, isso era uma das coisas que eu queria falar pra ti. O começo, que é tão... Como você pensa o começo? Hum... Você... Não me dê conta se você começa desde a corda, ou você começa... No... Desde o ar. Da... Da corda. Da corda. Tá. Mas... Tu tem que sentir, dentro de... De teu... De teu corpo, antes de tocar, Uma sensação de... Alegro agitado. Tá? Não é... Qualquer coisa. Não é uma coisa... Alegro agitado. Não é alegro. Aonde é que está esse agitado? Yararirariraram. Nas semicolcheias. Precisamos de... Fogo. Eu... 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 Quando escutei a peça, eu... Peguei... E adorei. Vou estudá-la. A próxima vez que você escuta, talvez que nós trabalhamos juntas. Então... Tem muita força. Tente trabalhar o seu vibrato um pouco mais rápido, tá? E não... Você escuta? Não sei se você escuta o chelo. Sim. Ou fazer... Ok, soa, mas não tem a mesma energia do que... Por exemplo, esse começo. O que é importante para esse começo, a parte do vibrato? Que seja um pouquinho mais rápido, o que é importante? O que você acha? Olha, o arco, quando eu te escutei tocar, eu vi um arco um pouco igual. Quando a gente quer apresentar algo com muita energia, o arco pode falar muitas coisas. Como? Articulando um pouquinho. Não é a mesma coisa que fazer... Vou fazer o lento. O arco não está fazendo nada. Simplesmente... Não é a mesma coisa que... Não é a mesma coisa que... Então, isso que eu me dei conta um pouco, em geral, em toda a sonata, é que o arco está sempre um pouquinho igual. Tá? Precisa de falar um pouquinho mais com o braço direito. Tá. De falar mais as coisas. E, por exemplo, a letra A que eu adorei... Procura um som... Um som mais cheio. Não significa que aqui não está piano na A. Na A não há piano. Que na letra A não temos uma dinâmica de piano? Não. É forte? É. Então, esse forte, embora o piano tenha o tema, tu não pode fazer um vibrato tranquilo. Simplesmente porque sejam notas um pouco mais compridas. O carácter tem que estar aí. E, para mim, aqui é um som como uma árvore grande. E... E o som. O Lá bemol. Maravilhoso! Vibrar. Ou seja, falar um pouquinho mais a música, em termos gerais. Tá? E depois tem que ter um pouquinho de cuidado com a parte aguda. Tá? Afinação da parte aguda. Trabalhar devagar. Eu sei que, às vezes, vocês têm um pouquinho de preguiça de trabalhar devagar. Não é fácil. Mas é a única coisa que realmente podemos fazer para melhorar uma passagem, afinação. Tá? Não repitas e repitas e repetir e repetir. E... Na exposição, quando começa a exposição, a reprise, não? Tem os mesmos falhos de afinação que na exposição. E a gente, quando está tocando em um concerto, podemos desafinar. Todo mundo desafinamos. Tá? Mas quando, na mesma passagem, no mesmo ponto, as mesmas notas estão fora do lugar, aí... Já não é um acidente. Aí já é porque não está suficientemente... Isso. Não está suficientemente... Não é fácil. Não é fácil, Amanda. Não é fácil. Mas temos que tentar o melhor possível trabalhar a afinação e, sobretudo, nas partes agudas, que é mais complicado. Tá? Alguma pergunta? Professora, eu acho que a gente podia... Tá. Podia terminar a aula com a Amanda e a gente passar para a Rosana, que, afinal, a gente contactou ela, já que a Amanda não está, né? Tá. Amanda, próxima vez. Próxima vez. Vibrato. E teu arco, que fale mais, que articule mais as coisas. Não um arco plano, assim. Tá bom? Tá. Eu quero te escutar, próxima vez, a Sunata de novo. Tá? Tá bem, né? Ok, obrigada. Obrigado. A gente, a Amanda, é a nossa designer gráfica, hein? Ela... Ela está dentro da... Sério? Ela que fez o nosso design gráfico do encontro, né? Amanda, parabéns. Fiquei engançada. Muito competente. Muito bom trabalho. Fiquei impressionada. Parabéns. Bem legal. Ok, vamos ver se a Rosana já está preparada. A Rosana, você está por aqui, querida? Sim, estou. Tá dando pra me ouvir? Deixa eu te... Estou te ouvindo. Eu não estou te vendo. Rosana. Você também não. É, Rosana. Vamos ver. Deu certo aí? Não... Não consigo. Eu vejo ela, mas muito pequenininha. Agora. Agora. Tudo bom, Rosana? De onde você é, querida? Claro, tudo bom. Eu sou de Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Fortaleza. Que legal. Aluna da Dora? Isso. É. Da Dora? Isso. Olha. Eu tenho aula pra ela quando eu morava no Brasil. Só que ela está fazendo doutorado dela. Em Portugal, né? Em Aveiro. Aham. E a gente está com o professor substituto, professor Diego Paixão, do Rio Grande do Norte. Que legal, né? Que legal, né? Aquilo que a... A Angela estava falando ontem que se sentia meio avó, eu também, né? Porque como a Dora foi minha aluna, né? E agora já está os alunos dos alunos, a gente se sente, né? Meio avó de você. Meio avó, né? Meio avó. Meio avó. Meio avó de ter um pouquinho de aula com a professora Núria. Tem problema? Sim. Não, tem não. Ah, então tá. O que você gostaria de tocar pra prova? Eu gostaria de tocar o Sisley, de Camila de San Santos, né? Uhum. É... Eu confesso que é um pouco... Eu gosto, assim, de ouvir um pouco a opinião, assim, dos professores a respeito dessa peça e tal. Porque é uma peça que pra mim é um pouco desafiadora, né? Eu tenho dois anos de estudo de cello, né? E eu gosto muito dessa peça por conta de alguns desafios de mudança de posição e tal. Enfim. Ok. Ótimo. Então, comece se você quer e falamos um pouco... Não vai tocar toda a peça ou você quer trabalhar uma parte da peça. Isso. Porque não temos muito tempo. Então, pode tocar... Prueba. Pode começar. Não dá pra tocar junto, tá, prof? Porque se tem um delay a gente não consegue te escutar. Já, já. Já me dei conta, tá? Já, já, já. Tá. Certo. Ok. Bem, Rosana, eu acho que como temos pouco tempo, eu prefiro trabalhar as coisas aqui técnicas, de som, de tempo, algumas coisinhas dá para trabalhar bastante. Ok, eu vou te perguntar, você escutou esta peça? Sim, escutei. Escutou. Você sabe de onde que sai esta peça, tão querida pelos pedoncielistas? Como é? Onde que sai esta peça? Você sabe que é uma peça que pertence a uma obra para a orquestra, que tem muitos arranjos para a orquestra de câmara e tudo isso aí? E tiraram esta peça por separado? Não, eu não sei. É do carnaval, esta peça é do carnaval dos animais, de Carmen Santana. Sim, eu sei. É o portão dos animais e tal. E esse aqui é o cisne, tá? Então, isso é importante que você saiba. Então, quando você vai começar a... vou falar musicalmente algumas coisas, depois vamos já na técnica para trabalhar algumas mudanças de posição, tá? Então, antes de você começar a tocar, você tem que ter uma sensação de tempo, que eu falei para outra colega. O que está fazendo aí o piano? Você sabe? Não, eu não sei. A pra que serve o piano, assim para manter o tempo. Você tem aí embaixo um motor, que realmente é a água. O cisne está pela água, são as ondas da água, esse acompanhamento, tá? Então, isso não tem que perder nunca da cabeça, essa sensação de tirarirá, tirarirá, a água, o movimento, tá? Porque quando você toca, tem a sensação que você não está sentindo ele... Tirarirá, 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 tá? Então, vamos começar de novo agora. E quantos compassos ou quantos silêncios você tem antes de começar a tocar? Nós temos um compasso em branco. Tá. E quanto, um compasso de quê? O compasso é de quê? Como assim? É um 2x4, é um 6x8, o que é? É um 6x4. Tá? Yara tita, tira tita, tira tita. 1, 2, 3. Então, eu quero que você sinta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só quero que você toque essas três notas. Tá? Mas sinta o tempo antes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E tenta que não seja muito lento, porque tem que caminhar, tem que caminhar, a música tem que caminhar, que não seja ta-ra-ra, tá? Experimenta? Tem que falar, tem que falar antes, Roxana. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Melhor, ok, bem melhor. Agora eu vou te convidar a que faças uma coisa, você está com o arco na corda, é normal, no começo a gente se sente um pouquinho mais segura se a gente tem o arco na corda, mas eu te invito, não sei se você diz assim em português, te convido a que você tenha a sensação de que o arco vai aterrissar na corda. Não esteja com o arco já preparado na corda. Simplesmente, talvez agora não vai sair, não passa nada, é simplesmente para que você experimente. Eu falo para meus alunos sempre, tem que experimentar. A gente está em um laboratório, como se fosse um laboratório de som, um laboratório, você diz assim, um laboratório onde os químicos... Sim, sim, sim. Tá, estamos sempre em um laboratório, experimentando coisas, tá? Então não tenha medo de experimentar coisas novas, tá? Não passa nada. Eu sei que não vai sair a primeira vez, a segunda vez, a quarta vez, a dez, tanto faz. Mas experimenta. Então, eu quero que faça. Olha, me veja aí na câmera. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E tenta aterrissá-la, como se fosse um movimento circular na corda. Tenta experimentar uma vez, sem contar, simplesmente, ele só fora da corda e fazer um círculo com o braço direito. Pronto. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, melhor. Então, o que a gente quer, é que essas notas tenham todas uma... que caminhem essas notas. Tá? Que não seja uma nota, outra nota, outra nota. Então, isso para empezar. Por isso que isso vai te ajudar. Agora, mudança de posição. Pode fazer uma vez lento. Uma vez lento, eu quero escutar toda a viagem. Desde o Fá sostenido. Vamos experimentar como trabalhar essas mudanças de posição. Agora, quero que faça toda a viagem. Tengo que escutar toda a viagem. Fazendo o Fá. Não tiro o peso do arco. E a minha irmã esquerda vai muito devagar até o Si. O Si tem que ter na cabeça antes de ir. Fá. Você pode cantar a nota o Si enquanto você toca o Fá sostenido? O Si. Experimente. Toca o Fá sostenido e canta o Si. 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 Ata. Melhor. Afina um pouquinho na sofá, está um pouco alto. Si. 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 Melhor. Ok. Agora, vamos fazer muito devagar, tendo a nota na cabeça. Isso em todas as mudanças de posição que você faça. Temos que ter muito claro aonde que a gente vai, tá? Vamos. Dessa posição. Essa posição é o Fá sostenido. Que posição é? Quarta posição. Quarta posição até a? Primeira posição. Ótimo. Então, eu quero que nessa viagem você prepare um pouquinho o braço, tá? Que a gente dê um impulso para a primeira posição e relaxa um pouquinho até o polegar, que eu não posso ver, mas eu posso sentir. Relaxa um pouquinho o polegar atrás do, como se chama isso? Mastir? Não. Braço. Braço. Isso. Tenta mover um pouquinho o teu polegar atrás. Sem tirar o peso do arco. Tenho que escutar toda a viagem. Tá. Ok. E agora? Nunca vamos experimentar uma mudança de posição em um solo sentido. Eu quero fazer dois sentidos. Fá si. E si, fá. Tanto faz, se só este, fá, si. Me dá igual. Tenho que experimentar os dois. Fá si, si, fá. Várias vezes. Experimenta. E cada vez, tenta que seja mais suave a mudança. Mas eu quero escutar toda a viagem. Ainda não estou tirando o peso do meu arco. Eu quero escutar. Tá? Tá. Tem cuidado, Rosana, porque quando chegas no fá, te queda muito baixo. Estás tocando muito baixo. E você está fazendo uma coisa. Olha, você, o teu braço está se comportando lineal, está desenhando uma linha ou está desenhando um círculo com o teu braço. O que você acha? Eu estou vendo uma linha. E me queda baixo também. Tenta fazer esse movimento circular. Você pode colocar aqui o dedo no si e fazer esse movimento circular com o braço para frente. Vamos ir para o fá sostenido. Isso. E agora, fá. Ótimo. E agora, ao contrário. Eu vou para trás, faço um movimento até atrás e vou para o si. Melhor. Então, esse é mais complicado. De aqui para a primeira posição. Esse sentido é o que você tem que trabalhar mais, porque a peça é do fá sostenido ao si. Então, primeiro trabalhamos sem tocar os movimentos, tá? Sentimos o impulso do fá sostenido ao si. Relaxamos o polegar atrás do braço, tá? E tenta que as tuas mudanças de posição sejam circulares, nunca lineais, tá? Sempre tem que ter um pouquinho de preparação, de antecipação. Agora, você acha que vamos escutar musicalmente? Você acha bonito isso? Vou fazer sem vibrato, hein? Vibrato é outra coisa. Você toca assim, imagina. Vamos tocar duas mudanças de posição que se escutem toda a viagem ou não? Não, não é bom. Não é bonita. Tá bom. Então, quem é o responsável de que não se escute a viagem da mão esquerda? Talvez seja eu diminuir um pouco o peso do braço quando eu for fazer a mudança. Que braço? Que braço? Tanto o meu braço direito quanto o meu braço esquerdo. Essa é mais leve. Tá. O braço esquerdo sempre tem que relaxar um pouco antes de mudar de posição. Sempre, não podemos manter o mesmo peso do dedo na corda que tocando, tá bom? Sempre temos que relaxar um pouco antes de mudar. Mas, se eu não faço nada com arco, embora eu relaxe um pouco a mão esquerda, olha. Vai se escutar. Então, realmente, é o braço direito, o arco. Aí que temos que trabalhar, que se a gente não quer escutar a mudança de posição, temos que tirar um pouquinho de peso da corda, mas o arco não para. É como se o braço esquerdo se esconde dentro do arco, tá? Então, seria assim, peso, tiro, e coloco de novo. Escutou? Toco o fá, peso, tiro, peso, mas o arco não para. Eu não vou fazer... Já? A nota está... Você como fala? Morrida, morta, não. Morreu. Cortada. A nota morreu. Cortada. Então, eu quero que faça isso, esse exercício. Vai servir para todo o cisne, tá? Então, eu quero que toque o sofá. A mão esquerda, simplesmente, tira um pouquinho do peso para mudar assim. E o arco, eu quero que tire o peso. Tira o peso sem parar. E depois, coloco o peso de novo, quando a gente esteja em si. Experimente uma vez. Eu quero escutar menos. Tira um pouquinho mais do peso, do arco. Pode ser um pouquinho mais. Ok. Olha, você vê a câmera? Sim. Tá. Quando a gente está tocando no violoncelo, o nosso arco, como se chama essa parte do arco? A vareta. Vareta, tá. A vareta. A vareta está perto, um pouquinho perto das screens, não? Sim. Tá. Pois, quando a gente está mudando de posição, eu quero isso. Eu quero que tire um pouquinho do peso que faz que a vareta desça. Tira um pouco e coloca de novo. Isso tem que estar. Se não está, sempre vai escutar... Núria, temos dois minutinhos para terminar a nossa aula, tá, gente? Tá. Desculpa, mas... Tá. Isso é muito importante, Rosana. Que você experimente isso. Que quando a gente não quer escutar um glissande, que isso é um glissande, quando a gente escuta toda a viagem... Realmente o responsável é o nosso arco. Temos que experimentar que tiramos o peso da vareta, mas sem parar o arco. Então, um bom exercício é a corda solta, se você quer. Fazemos a corda de ré ou a corda de lá. Toca lá. Tira o arco. Tira o peso e coloca de novo o peso. Experimenta com a corda de lá. E... Corda solta lá. Tira. Coloca de novo. De novo. Por aí, por aí, por aí. Tá? Isso é um golpe de arco. Você sabe que é um golpe de arco que se chama portato. Portato do arco. Tá? Então, isso a gente usa essa ferramenta para esconder, para que não se escute a mudança de posição. Eu tenho um conselho. Quando trabalhas mudança de posição, trabalha, como uma professora minha falava, de mudança de posição tipo americana. Por quê? Porque as americanas, às vezes, exageram muito. Tudo nos Estados Unidos é como muito grande. Eu, quando fui a primeira vez no supermercado, ia para onde estavam todas as coisas doces e, ala, cinco quilos de bolachas. É tudo muito grande. Então, ela falava disso, referindo à mudança de posição. Temos que escutar para saber a afinação e controlar a mudança de posição. E, depois, o arco tem que esconder essa mudança. Se a gente quer escutar um glissando, não vamos tirar o peso do arco. Mas, normalmente, vamos tirar. Mas, o arco não pode parar. Continuidade. Tá bom? Certo. Muito bom, viu? Obrigada. Rosana, muita sorte. Talvez, a próxima vez que eu te escute, podemos ver todo o cisne. Tá? Sim, com certeza. E paciência. Mas, é muito importante que trabalhas bem desde o começo. Essas mudanças de posição. É importantíssimo. Tá? Tá certo. Tá bom. Então, tá. Muito obrigada. Rosana, a próxima vez que você puder, venha para o encontro. As nossas aulas presenciais, o pessoal tem aula de manhã e de tarde, viu? Não é só assim, meia horinha, não. Não é, Núria? Sim, sim. O pessoal aproveita mais. É, é, é. É muito legal. É puxado. É ótimo. É, acredito. É bom a gente poder fazer essa interação com os professores, não é? Bom, gente, nosso próximo aluno é a Clara. A Clara, a Clara Lamônaca, que também não estava nos ajudando. Ai, a minha internet está fraquinha. Eu não estou conseguindo fazer muita coisa aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue ver a Clarinha. Clarinha, a Clarinha, você está aí, não é, querida? Está aqui, já. Ai, vai. Vamos ver. Isso. Vou te colocar em spotlight. Essa é a Clara. A Clara está nos ajudando direto com essa questão também dos... Dessa parte de informática, né? Ela está nos tranquilizando bastante. A minha professora Ângela, né, Clarinha? Como esses nossos alunos, graças a Deus, que são amores. Ela é aluna da professora Ângela, né, Clarinha? Isso aí. E o que você vai tocar para a professora? Eu vou tocar o Caça de Jesus. Isso. Eu já escutei a tua versão do Caça de Jesus. Não, não faça assim. Tem coisas boas. Eu, como a gente tem pouco tempo, eu quero trabalhar assim, focado. Então, eu quero trabalhar contigo no começo. Gostaria de escutá-lo de novo e trabalhar algumas coisas. Até algum momento específico ou a senhora me fala? Toca se eu te falo. Isso eu queria falar contigo. Isso mesmo que você fez agora, tem que tirar. Não podemos comprovar antes de cada vez que você tocar. Eu estava esperando, a ver se você fazia hoje ou não. Mas eu achava que era um, como se diz em português, uma mania. Um jeito que a gente faz, quando faz muitas vezes, de comprovar. E isso não podemos fazer num concerto. Impossível. Tá? Então, antes de tocar, eu vou te convidar a que você, podemos fazer isso. Simplesmente com nossa mão esquerda, eu estou escutando. Eu, para mim. Mas o público não pode ver que eu comprovo. E agora falo, maestro, já começa o concerto. Não. Tá? Muito importante. Clara, tenta quando toques e quando estudes, não comprovar com o arco. Tu pode comprovar sim, mas com a mão esquerda, um pouquinho. E não 40 segundos, assim, não é suficiente. Simplesmente sol. Já. Tá? Desculpa. Começa. Não, desculpa eu. Não, desculpa. Bem, aqui temos já muita coisa, muito material para trabalhar, não só na peça, mas para outras coisas. Tá? Então, primeira coisa importante. Quando uma peça começa na Anacruza, temos que sentir que a Anacruza prepara o peso do acorde, nesse caso. Então, realmente temos que sentir que a Anacruza prepara o peso do acorde do menor. Então, eu quero, uma vez, que você sinta um pouquinho mais Anacruza. Um. E sol, dó. Noto que, se você quer, noto que só acorde. One. E. Simplesmente sol, dó. Isso é importante. E agora, eu vou te convidar a fazer uma coisa. Quando a gente está parada, estática, começar a nos mover. Quando a gente está parada, é mais complicado do que mover quando a gente está em movimento. Então, experimenta uma vez para não fazer. Ai, eu estou gelada já. Eu estou tensa. Eu. Então, começa uma vez. One. E. One. E. Se você quer colocar o arco na corda, você pode. Não estou falando que você faça fora da corda, porque é uma Anacruza. Tá? Mas, tenta não estar tão estática. Sinta o movimento. One. Two. Pam. Pam. Sol, sol, dó. Sem o acorde. Bem mais bonito. Eu tinha mais. Tam. Bem. E agora? Pode tocar. Sol, dó, 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 ré, mi, fá, sol. Então, é uma pequena linha da escala, não é? Doce, dó, ré, mi, fá, sol. Tu pode cantar uma vez isso para mim? Canta. Canta uma vez. Esquece que tem gente. A gente está sozinha. Tanto faz. Doce, dó, ré, mi, fá, sol. Tá, você, eu acho que, eu quero escutar que você quer ir para o sol. Não é? Sim. Na minha cabeça eu quero. Isso. Tadadadadadadam. Doce, dó, ré, mi, fá, sol. Não é? Doce, dó, ré, mi, fá, sol. Não são todas as notas iguais. Então, agora quero que você tome o som com o arco. Que não sejam todas iguais. Experimente uma vez. Doce, dó, ré, mi, fá, sol. Está melhor. Já está melhor. Já tem mais unidade. Tá. E agora? Eu queria comentar uma coisa com o teu braço direito. Quando a gente tem... Isso aqui é um tipo de taché. Sabe o que é taché? Quando temos as notas separadas. Mas eu trabalho todos os tipos de taché. Um taché rítmico, tá? Que é quando temos... Por exemplo. Que é tacatacatacatacatá. É mais virtuoso. E para mim este taché é um taché musical. É um taché que conecta. Que tem um pouquinho de círculo. Eu escutei ontem um pouquinho da aula do professor que falou de Bach. Não lembro do seu nome agora. Milene. E ele falou desse movimento circular do braço. Muito importante. Então, você pode experimentar... Professor Sani. Professor Sani. Isso. Você pode experimentar uma vez, Clara. Em vez que seja um movimento simplesmente fechar, abrir e fechar o braço. Que seja um pouquinho mais... Você escuta? É mais diferente a isso. Esse aqui é um movimento. Abra, fecha, abra, fecha. Mas aqui, para mim, acho que para ter um pouquinho mais de musicalidade e ir até o sol, é melhor um movimento. Então, experimenta um pouco. Um pouquinho. Melhor. 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 Por aí. Não temos que exagerar, tá bom? Não é exagerar que faça de repente o teu braço assim, loucura. Não, 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 não. Mas um pouquinho. Um pouquinho. Que não seja tão plano. Tá. Então, já hemos chegado ao sol. E agora, o que vem? Para mim, são duas vozes. Si, la sol fa. La sol fa mi. Sim? Você vai tocar a voz de cima. E eu vou tocar a voz de embaixo. Vamos ver se sai. Eu toco sol fa, fa mi. Tentamos? Vale? Ok. Simplesmente para que tenhas a ideia de que não é taran, 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 taran. Musicalmente, você pode pensar um pouquinho mais. Sim? Enxila, param, 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 param. E isso que vem agora, o que é? O que é isso? Cadenciando? Cadenciando. Está cadenciando. Então, todas as cadências para mim, a tua mão esquerda, primeiro vamos trabalhar um pouquinho a afinação, porque a afinação não está perfeita. E depois, para mim, o teu arco está muito corto. Muito curtas as notas. Eu faria um pouquinho mais... Um pouquinho mais cheias. Um pouquinho mais cantáveis. Tá? Vamos experimentar. Si, la, sol, fa. Imagina tuas vozes na tua cabeça. Que estão conectadas, mas tem uma voz diferente. Uma um pouquinho mais grave, a outra mais aguda. Experimenta. Si, la, param. Mais cheia. E tenta que a voz da corda de Ré tenha um pouquinho mais de corpo quando toques. Experimenta. Vale, ok. Mais uma vez. Param, tiram. Um pouco mais. Perdão. E são as duas iguais? Tem a mesma força, a mesma tensão harmônica ou não? O que você acha? Acho que não. Assim emocionalmente? Ou seja, o que você sente? Qual das notas tem um pouquinho mais de tensão? Um pouco menos. E agora temos a cadência. E aí sim que empezamos de menos a mais. Para o tom, para, bam. No? Pois tenta fazer. Si, la, sol, fa, menos. La, sol, fa, mi. E cadência. Sol, fa, re, ti, ta, ra, ra, ti, ta, ta. Este acorde é muito barçado. O que é este acorde? O que é isso? Eh? O dominaio. Claro. Queremos chegar aí. Não? Tá. Então vamos tentar trabalhar isso. Si, la, sol, fa. Pega desde aí. Ok. Estão um pouquinho curtas. Tu pode vibrar um pouquinho? Vamos fazer um pouquinho mais de vagar. Si, la, sol, fa, la, sol. Um pouquinho mais si, la, sol, fa e um pouquinho menos la, sol, fa, mi. Mas vibra um pouquinho cada uma. Estão um pouquinho mortas. Falta expressão. Melhor, bem melhor. E agora, tenta não parar tanto entre as duas frases. Taram, param, taram, param. Que tenha um pouquinho de tempo. Tenta um pouquinho mais rápido. Experimenta. Ok. Podemos vibrar cada uma. Perdão. Fa, mi. Vibra um pouquinho cada uma. Fa, re, mi, do. Fa, re, mi, do, pelo menos. Fá, re, mi, do. Fá, re, mi, do, pelo menos. Fá, re, mi, do. Fá, re, mi, do. Fá, re, mi, do. Melhor, de novo. Fá, re, mi, do. Ok. Estou mais juntas. Não? É a mesma cor de fa, re, mi, do e sol, re, si ou não? Então, tenta vibrar as duas. Você vibra o Fá, mas o Ré não. E o Mi e o Dó às vezes os dois. Eu quero as quatro. Fá, Ré, Mi, Dó, Si. Ok, agora vou te perguntar, Clara, quantas notas você tem na cabeça quando você toca esta passagem? Em quantas notas você pensa? Seis. Claro, eu quero que você pense em três grupos. Se a gente toca com pichicato... Eu quero que você pense em harmonia. Eu estou escutando notas soltas. Fá, Ré, Mi, Dó, Si. Tenta uma vez tocar com pichicato. Fá, Ré, Mi, Dó e Si. Que é a mais importante porque é a dominante. Experimenta. Ok, agora queremos um crescendo, não? Até o Si. Si ou não? Sim. Então, faz com pichicato. Tenta. Melhor. E aqui, quando você toca em pichicato, você pode estar mais alerta à afinação. Escuta bem que a afinação está bem. Toca uma, uma e depois toca as duas. Mi, Dó, Sol, Si. Experimenta silencio e com bom som. E isso. Pode tocar quando toque Sol, Ré, Si. Com esses três dedos ao mesmo tempo. Melhor. Agora com arco. Fá, Ré, Mi. Mas pensa que o que a gente aqui é Fá, Ré, Mi, Dó, Si, Dó, Ré, Sol. No Fá, Ré, Mi, Dó, no. O Fá, o Mi, e o Si, Dó, Ré, Sol. E no forno. Sim. Noto que sanatruza. Fá, Ré, Pá, Pá, Yára, Tí, Tá, Tá. Uma vez. Fibrando cada nota. Bem melhor. E agora? Realmente, quando a sua peça... Sol, Ré, Si. Eu faria o acorde um pouquinho mais rápido. Porque perde tempo. O que é importante é Si, Ré, Si, Sol. Não? Então, quando você vai para o Sol, Ré, até... Estou exagerando um pouquinho. Tente que seja um pouco mais rápido ou mais fácil. Vale? Agora, vamos pegar todo o começo. Sol, Ró, com todas as coisas que a gente viu. Tu pode fazer um pequeno filme. Recordar, lembrar de todas as coisinhas que a gente falou até aqui. A ver. Fala em voz alta. Para mim. Me mexer antes. Para melhorar na cruze. Fazer uma linha, um arco dramático interessante até o Sol. Exagerar um pouco mais a nota da porredura. E não separar tanto esses grupos. E aqui, não separar tanto pensar em três acordos diferentes. Ótimo. A teoria está ótima. Agora, vamos ver que tal a prática. Tá? Se tem coisas que não, não importa. A gente não... O professor não pretende que, e menos em tão pouco tempo, você faça tudo perfeito. É simplesmente uma ideia para poder trabalhar. Tá bom? Então, muito importante, antes de tudo o que você falou, que está super bem. Não... A nota temos que ter na cabeça. Não vamos tocar a nota com o arco antes de começar a tocar. Muito importante isso. Começa. Muito melhor. Muito melhor. Agora, eu escutei mais música. Escutei uma direção até o Sol. Escutei um vibrato da mão esquerda. Quando você tocou no YouTube, eu pensava... Ai! Será que Clara gosta da obra? É importante colocar... Claro que você gosta. É uma obra muito bonita. Mas temos que expressá-la. Temos que colocar todas essas coisinhas um pouquinho mais. Não passa nada que você... Quanto tempo você está estudando... Ou casa dessas? Alguns meses. Dois ou três meses. Tá. Então... Com esse tempo, você já tem tempo suficiente para colocar essas coisas musicais. Pensar mais no som. Na mão esquerda, o que podemos fazer das pequenas... Notas. Não são notas separadas. Tá? É muito importante. E agora eu queria ver um momentinho. Se a gente tem tempo. De aqui... Como vamos seguir ao Dó? Dó, Ré, Mi. Para terminar. Como você estuda isso? Eu estudo... Dó, 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 Dó. Do dedo... Normalmente, outro dedo, um, com o La, está na nota Fi. Aqui vai estar na nota Do. Não acho que seja muito... Às vezes pode acontecer que você toque afinado e às vezes não. então não é seguro eu faria o seguinte tu pode uma vez tocar do 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 aqui legato várias vezes simplesmente para sentir a distância e fecha os olhos e vai sentir o movimento do teu braço esquerdo tenho que escutar toda a viagem experimenta uma vez ok cada vez que você faça isso tu tem que ter um notador na cabeça se você fica sempre um pouquinho baixa é porque a sensação do teu braço é sempre um si eu tenho a sensação de que teu dedo quer ir a um si e um do é um semitório mais agudo é normal se a tua mão coloca o lá no polegar o dedo um se tua mão está organizada vai ir a um si não vai ir a um do então eu aconselho que não trabalhes com o si mas com o do diretamente que faças isso lento que tenha essa sensação ou que memorizes esta distância tá porque tu sabes que a musculatura do nosso corpo tem memória e podemos memorizar na nossa musculatura a distância das notas tá então eu experimentaria trabalhar com toda a viagem até o do e depois sem que escute nada ou seja você vai fazer primeiro várias vezes e depois eu vou fazer a mesma coisa com a mão esquerda mas não vou tocá-lo e vai seguramente vai ir ao lugar experimenta uma vez escutando e depois sem escutar e o braço esquerdo vai ao mesmo lugar experimenta uma vez um pouco melhor um pouco melhor então é é é uma forma um jeito mais seguro acho para trabalhar essa mudança tá é sempre complicado essa nota mas se você trabalha o movimento com o som primeiro e depois tiras o som do arco teu braço vai memorizar essa distância tá então eu eu trabalharia assim tu pode fazer também em todas as cordas eu falo para meus alunos quando tenhas uma mudança de posição não estude só essa mudança de posição na corda que acontece estude essa mudança de posição cada dia a mesma em diferentes cordas te ajuda muito tá e te ajuda a conhecer o o o instrumento bem melhor mesma coisa com o sentido ou seja se você vai tocar do do esse do que sempre vai ser um movimento de abrir o braço trabalha também o contrário os dois sentidos não só um porque a gente no final busca segurança quando a gente toca então a segurança te dá trabalhar em o mesmo mas em duas pra cima e pra baixo tá não só o que acontece não os dois movimentos tá então eu acho muito importante falar essas coisas porque tu pode tocar muito bem mas falta um pouco de como se diz de ser mais consciente do que a música quer falar nunca esqueça de que as notas são notas tudo bem temos que trabalhar afinação e tudo mas a música está por cima das notas então para falar a música temos que desenvolver essas ferramentas que eu falava antes nesse caso o que? o vibrato tá e as mudanças de posição mas são ferramentas para tocar o caçadestos melhor se a gente não trabalha não sabe trabalhar uma mudança de posição boa essa passagem aqui não vai sair nunca esqueça que é para isso tá para fazer música melhor quer perguntar alguma coisa? muito obrigada da outra parte da outra coisa achava importante porque esse concerto tem muita coisa que trabalhar mas com o tempo que temos queria trabalhar chamar atenção nessas coisas que achava importantes da linha musical do vibrato na cruza porque isso aparece em todo o concerto a sensação de pam pram de anacruza tá e no a próxima vez que te escute não vamos tocar e depois vai começar né tá ótimo então tá Mileni temos mais tempo ou não? não a gente teria mais uns dois minutinhos mas eu acho que a gente podia deixar pra você dar uma mensagem pra todo mundo se alguém quer perguntar algo do que eu falei de pedagogia se alguém quer perguntar algo a gente deve mandar um e-mail pra todo mundo como a gente tem feito né com o material esse que tu vai nos mandar né e assim a gente consegue pelo menos compartilhar com as pessoas um pouquinho desse teu conhecimento né que foi bastante importante pra todo mundo né então a gente queria agradecer né eu e a Ângela né Ângela por mais essa oportunidade e vamos ver se a gente consegue trazer vocês aqui ao vivo né pessoal agora o pessoal de fora tá conhecendo também mais porque esse ano a gente teve mais de 300 inscritos pra esse encontro de veloncelos né então o pessoal de todo o Brasil inclusive de fora do Brasil a gente tá tendo pessoas a Clarinha mesmo ela é do Uruguai ela tá estudando com a Ângela mas ela é Uruguaia a gente tem alunos do Chile temos alunos de outros lugares tem gente da Argentina Colômbia Venezuela né então é bom a gente começar a espraiar esses conhecimentos porque a união é isso que nos faz mais fortes né claro muito importante a tua palestra né aqui ó o Mário Augusto falando foram tantas informações novas pra mim só tem a agradecer é isso aí né Mário pra ti e pra todo mundo né é isso aí prof muito obrigado obrigada a você obrigada muito bom muito obrigada viu parabéns todos os conceitos esses que tu fala muitas vezes a gente já conhece mas às vezes ouvir por outro viés faz com que a gente acorde né isso é importante né e é por isso que eu sempre falo pra todos os alunos gente tem que ter aula com todo mundo vamos lá e às vezes se alguma coisa que não é muito legal pra ti tudo bem talvez pode ser teu aluno talvez pode ser teu amigo né então às vezes não que necessariamente tudo é pra gente mas a gente tem que aprender que muitas vezes a gente é uma coxa de retalhos né a gente funciona com pedacinhos de vários lugares né então é isso aí né aqui o Christopher falando que foi ótimo muito proveitoso aguardando assistir no Face pra revisar tantas as informações e conceitos de novo é isso aí né a gente vai colocar o vídeo a Estelinha tá colocando daqui a pouco a Estelinha já coloca o vídeo então agora a gente vai se despedir gente muito obrigado Núria muito obrigada a todos a gente cuida muito parabéns a todos Angela, Milene todo mundo que está trabalhando aí acho uma uma ideia ótima pra gente estar em contato e e nada boa semana eu tô seguindo vocês sempre que eu posso eu entro no Facebook olha aí a responsabilidade pra ver se a gente estava tentando de errado Angela sim sim sempre todos os dias escuto ontem escutei o bar escutei várias aulas e é muito bom muito obrigado por ter me convidado e um prazer estar com vocês e até mais então obrigada gente antes da gente encerrar hoje então só relembrando nós vamos ter uma aula hoje à tarde com o professor Fábio Pesgrave às cinco e meia a gente tem uma mesa redonda a respeito da saúde do músico a professora Angela vai estar encarregada né então muito interessante porque nós músicos às vezes a gente tem vários problemas não somente os músicos né mas em geral mas problemas com a postura enfim com tudo né então essa mesa redonda vai ser bastante importante né e logo mais às oito horas a gente tem a palestra com o professor Auro de Freitas né também falando sobre uma inovação da linguagem do ensino do Valoncelo tá gente e sempre por esse link que vocês estão acessando a nossa aula e quem não tem o link para acessar a aula pelo Zoom a gente tem que tentar né colocar ao vivo pelo Facebook do encontro né então é isso a gente vai se despedindo para quem está por aqui pela América Latina bom almoço para quem está por ali boa tarde né Núria boa tarde beijo a todos e boa semana boa semana um prazer tchau tchau